E estamos ao vivo. Fala, galera. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Quarta-feira, 9 de março de 2022. Muito boa tarde. Começando mais uma live aqui na CM Capital. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Carvalho e eu sou analista CNPI aqui da CM, aqui da casa e vamos juntos buscando as melhores oportunidades, melhores operações no mercado até as 17 horas. Tudo certo com vocês? Muito boa tarde, galera, chegando por aí. Galera, ainda não abri a sala do Zoom, tá? Estou vendo com o pessoal ali. Ver se a gente consegue abrir a sala do Zoom agora, tá? Aguenta aí. Vai acompanhando pelo YouTube. Daqui a pouco a gente abre a sala do Zoom lá. Tá certo? Cinco minutinhos atrasado, né? Desculpa, galera. Eu vou até as 17h05, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Galera, chegando por aí. Muito boa tarde a todos. Deixa eu dar um Zoom aqui no meu gráfico. Vamos lá. Ariadinei, boa tarde. Valeu pelo like. Grande Jair, boa tarde. Renato, Xará, valeu. Tiago, Márcia, Rogério, Lucas, Anderson. Retorno à média chegando no índice nos 15 minutos. Vamos dar uma olhadinha, ver se já está rolando ali. Está um pouco longe ainda. Está um pouco longe. O dólar que acionou ali e foi embora, né? Em seguida. Olá, Anderson. Valeu pelo like. Lucas, boa tarde. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Deixando o like. Sabrina, Marco. Valeu. Boa tarde, Adalto. Marcos, boa tarde. Kaique, Alexandre. Valeu. Bem-vindo a todos nós. Fala, André. Boa tarde. Leonardo, Letícia, Denis. Galera chegando por aí. Leandro, Luciano, Eduardo. Já espancou o like. Boa, Cleber. Boa tarde. 65 likes antes de começar? Eu nem comecei. Já estamos nos 100. É isso aí. Temos que começar logo. Temos que começar cedo para bater a meta dos 800 likes. Galera, a sala do Zoom já... Daqui a pouquinho a gente abre ela lá, tá? Fala, Tatiana. Sumida. Boa tarde. Rogério. Vamos ter assim. Vamos até as 17h05. Galera chegando por aí. Bruno, Raquel, Oswaldo, Clayson. Todo mundo chegando. Muito boa tarde, galera do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se eu já consigo liberar aqui o Zoom para vocês. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu atualizar aqui. Agora sim. Agora sim. Vamos lá, deixa eu já compartilhar aqui. Galera do YouTube, a sala do Zoom está liberada para vocês que são clientes da Semicapital. Beleza? Beleza? Excelente dia para todos. Que seja uma ótima quarta-feira. Terceiro dia surfando. Vamos ver. Vamos ver se a gente encontra as melhores operações ali. Galera, muito boa tarde a todos. Todo mundo chegando dando boa tarde ali. Então, todo mundo, tenham já o meu boa tarde aí. Beleza? Vamos começar falando de índice aqui. Índice no dia de hoje. Gapasso, de alta. Baita gap de alta ali. Pegar aqui pelos cinco minutos. E ele parou aonde, galera? Aonde eu mandei para vocês os pontos de suporte e resistência. Deixou uma estrela cadente nos cinco minutos ali. Parou na região dos 113, 500 aproximadamente. Não deu continuidade. Perdeu o primeiro quendo do dia. Inclusive, eu estava falando isso, se eu não me engano, ontem ou na segunda-feira. Que essa era uma estratégia dos cinco minutos. Se a pessoa já estiver na live aí do YouTube, já manda, já comenta aí para poder saber se era isso mesmo e se conseguiu entrar. É um tipo de estratégia que eu gosto também. Índice saindo de uma região de consolidação. Romper nesse gap, só que ele não deu continuidade e voltou perdendo a mínima do primeiro quendo dos cinco minutos. Deu ali uma opção de venda logo no início do pregão. Veio para baixo. Rompeu as médias para baixo. Não deu continuidade nessa queda. Entrou volume de compra. E agora o índice trabalha na região dos 114, 250 pontos aproximadamente. Passou do bolo ali 114. Próximo objetivo que eu vejo para o índice é o 114, 550. 500, 550 essa região. O dólar, a gente tinha ali como um ponto de suporte a região dos 5,035. E eu ainda vejo o dólar com possibilidade de renovar que perdeu 20 como ponto de suporte mais relevante a região do 15 para ele. E quem sabe até o final do dia o dólar ainda não venha testar a região do bola, tá? 5,000. Tá certo? Foi um gap de baixo hoje no dólar, né? E o dólar entra no canalzinho de baixo aí com topos e fundos descendentes. Dando vários retornos médios. Espero que vocês já tenham conseguido aproveitar algum movimento desse aí de venda no dólar. E de compra no índice também que deu a estratégia que a gente mais usa aqui na sala. Beleza? Jacalé, Glorante, Hélio. Não existe o melhor, tá, Rogério? Se é o 5 ou se é o 15 minutos. Não existe o melhor. Eu gosto muito quando o tempo dos dois casa na mesma região. Então, tá dando retorno à média no 15 e no 5 ao mesmo tempo. Eu fico... Não é enviesado, mas eu fico mais satisfeito com a análise, tá? Mais satisfeito com a análise quando dá os dois tempos gráficos. No 15 minutos você vai ter ali entradas mais... Eita, derrubaram o zoom. Entrada mais lenta, né? Não vai estar dando retorno à média toda hora, tá? Pelo 15 minutos. Mas os stops ficam mais caros e é um pouco mais certeiro. Então, assim, tem os prós e os contras também. Fala, Nádia, Marcos, Dinho, Pedro, Felipe. Boa, galera chegando por aí e já deixando o joinha. Ajuda demais. Pode ser um novo retorno à média no dólar para a venda, tá? O índice, por enquanto, no 15 minutos fica mais interessante para a gente pensar na compra, tá? Apesar que estamos um pouco longe das médias. Mas no 5 ele começa a mostrar um pouco de consolidação nessa região, tá? O dólar também, né? Não deixa de ser um pouco de consolidação ali. Não veio renovar fundo. Mas ainda tem um retorno à média nos 5 minutos para ele para a venda. A continuação desse canalzinho de baixo que ele está trabalhando no dia de hoje. Fala, Marcos. Boa tarde. É só acessar pela sala, fazer o login, tá? No site da CM Capital, se você já é cliente. Vai na Arena do Trader, que tem um botãozinho no canto superior. E tem o direcionamento para a sala do Zoom, tá? Tá? É, não sei o que aconteceu. Derubou aqui a sala do Zoom. Deixa eu fechar isso aqui. Espera aí, galera, que eu estou ajustando a sala do Zoom aqui. Vamos lá. Índice ganhando força na compra aí. Vamos ver se o dolinha vem para perder essa região, tá? Pode ser um ponto de venda, região do 24 aqui do dólar. Com um stop no 32. São 8 pontos. O primeiro objetivo para o dólar vai dar lá no 16, né? Eu vejo o dólar ainda com possível chance de vir testar a região do 15 ainda, tá? 5,015. Fala, Tayane. Boa tarde. Bira, boa tarde. Lucas, Jorge. É, o índice foi meio que... Não foi bem em linha reta, né? Ele rompeu ali a máxima do dia. Fez alguns retornos nas médias ali também. Principalmente a média de 9, né? Ele não chegou a testar de 21. Foi na média de 9 exponencial. Testou e voltou a subir. Tá no movimento bem interessante para continuar pensando em compras para o índice, tá? E o dólar para venda, né? O dólar ainda continua pensando para venda, tá? Galera, falando do nosso calendário econômico hoje. Calendário hoje mais esvaziado. A gente teve às 9 horas da manhã a produção industrial. Do mês de janeiro e anual também. O mercado esperava menos 6%. Veio menos 7,2, né? E para o mês de janeiro, menos 1,9. Veio menos 2,4, tá? Meio-dia ofertas de emprego nos Estados Unidos. E estoque de petróleo bruto também nos Estados Unidos. O mercado esperava 657... Menos 657, né? De estoque de petróleo bruto. E veio menos 1,863 milhões de barris. E agora a tarde agenda mais esvaziada, né? Daqui a pouco a gente tem fluxo cambial estrangeiro. Temos dados relatórios... Um relatório também nos Estados Unidos, mas não está considerado 3 estrelas. Agenda mais esvaziada para o dia de hoje, tá? Nesse momento as bolsas recuperando bem forte ali, né? Bem forte. S&P nesse momento 2,26 de alta. O índice do medo caindo 8,17. A toa que o índice está explodindo para cima aí, né? O S&P 500, os VIX caem no 8,17. Nasdaq subindo 2,92. Dow Jones 1,91 de alta. Reino Unido subindo 2,58. Alemanha 7,02. França 6,42. Itália 6,18. E Espanha 4,25. As bolsas europeias estão explodindo para cima ali. Na Ásia já fechou tudo negativo. O Japão fechou 0,30 de queda. China 1,13. Hong Kong 0,67. E Coreia do Sul bem no 0,00. Petróleo WTI corrigindo também no dia de hoje 3,76. E o petróleo Brent corrigindo 4,04 de queda. Voltando ali à região de US$122 o barril de petróleo. Minério ainda positivo 1,35. Nossa paridade euro real na cotação já passa de menos 5, né? Já está ali na cotação de 4,99. Queda de 1,21. E euro real nesse momento 5,53. Alta de 0,31. Bitcoin alta também muito expressiva nesse momento de 10,31. Voltando ao patamar de 42,300 dólares. 42,300 dólares. E nossa bolsa subindo aí também. E esse foi o nosso giro de hoje. Foi só falar do canalzinho do dólar que ele rompeu, hein? Vamos começar a gente a ficar de olho nele aí. Ver se ele vai romper essas médias. A gente já vira aqui, já acompanha pelo 15 minutos. Se for retornar a média pelo 15 minutos do dólar, a gente vai no 15 minutos. No 5 já está começando a desconfigurar, tá? E o índice perdendo um pouco de força aí nessa alta agora também. Estou verificando aqui, tá? Vou tentar iniciar ela novamente aqui porque não estava dando. Acho que agora vai dar. Tá? Agora vai dar, galera. Ó, tá liberada lá, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Foi. Tudo certo, galera do Zoom? Estão me ouvindo? Me ouvindo bem? Imagem, ok? Tudo certo? Agora sim? Boa. Adalto, boa tarde. Maurido, André, Antônio, Carlos, Carlos Ernesto, Fábio, Felipe, Joana, Julião, José, Letícia, Luciano, galera do Zoom toda. Muito boa tarde. Demorou um pouquinho, mas agora foi. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ficar de olho para o dólar. Recusando a média ali nos 5 minutos, né? É um retorno para o dólar ainda, tá, galera? Ainda é um retorno para o dólar. No 25 para a gente poder vender ele, né? Com stop lá no 32 e meio agora. No 33, né? Stop no 33. Vamos ser 7 pontos e meio. Tá? É o canalzinho. Se ele não conseguir ganhar força na compra, a gente continua pensando na venda para o dólar. Na continuidade dessa queda aí. Ela tem chance de vir testar ainda a região do bola, tá? 5, 0, 0, 0. Galera, eu mandei para vocês logo no iniciozinho da manhã. Se eu não me engano ali, às 8 horas da manhã. Uma aulinha bem prática de como traçar suporte e resistência. Da maneira que eu traço aqui e encaminho para vocês esses pontos. Esses principais pontos. Tanto no índice quanto no dólar. Vocês já acompanharam? Conseguiram traçar? Gostaram da aula? Me dê feedback aí por gentileza. Quem já assistiu a aula? Aulinha rapidinho. 5 minutos ali. Tá lá no nosso grupo do Telegram, tá? Vinícius, liberado a sala, tá? Simone, boa tarde. João, Valéria. Já bateu a meta, Leonardo? Boa. Isso aí. Lembrou de deixar o joinha, galera. Isso aí. Bateu a meta? Tem que lembrar de vir à tarde e deixar o joinha. Façam como o Leonardo. Carlos Davi, boa tarde. Analista, boa tarde. Qual seria uma boa posição de compra no índice? Esperar da nossa estratégia, né? Tem que esperar encaixar na estratégia. Agora começa a mostrar um pouquinho de cansaço ali, de consolidação dessa alta. Então aí a gente olha pelos tempos gráficos maiores para continuar pensando nesse movimento. Uma correção dos tempos gráficos no 15 minutos, por exemplo, pode ficar interessante para a nova entrada no índice para compra, tá? Para a venda ainda é muito cedo para a gente pensar. Não tenho nada que me faça pensar em reversão no índice ainda não. Próximo objetivo que eu vejo para o índice ali passando no topo anterior é o R$114,550, tá? Seria o próximo objetivo para ele. Galera, pode ser uma venda no dólar, tá? Perdendo a mínima desse quendo aí agora. Sempre aviso vocês, confiram a conta que estão operando, tá? Se é conta real, conta de simulação, para vocês fazerem as operações aí. Ó, a venda no dólar fica no R$25,50, tá? Fica no R$25,50 a venda no dólar. O stop é um retorno à média pelos 5 minutos, saindo dessa consolidação. O stop fica lá no R$33,00. São 7,5 pontos. Não é um stop caro, tá? Para a gente estar começando a fazer ali. Retorno à média no dólar nos 5 minutos. 7,5 pontos está aí no ponto de entrada. A parcial do dólar fica no R$18,00, tá? Vai ficar no R$18,00. 5,018 é a nossa parcial no dólinha. Está no ponto de entrada. Stop no R$33,00. Andou ali 5 pontinhos e eu protejo a operação do doleta. Tá certo? Assistiu, Julião? Boa aula. Quem mais assistiu, galera? Conseguiu identificar? Conseguiu traçar lá os pontos de suporte e resistência? Fala, Drica. Boa tarde. Dólinha no ponto de entrada. Objetivo, primeiro objetivo para o dólar. 5,018. Vamos ver se ele vem para baixo aí. A gente consegue carregar o dólar até o bola, tá? O 5,0,0,0. Valeu, Shark. Valeu. Boa tarde. Ó, 305, 195 pessoas nos assistindo. Vamos lá. Vamos ver se esse dólinha continua vindo para baixo aí, respeitando as médias. 5 pontinhos e eu protejo o dólar, tá, galera? Tá andando no meio ponto ali, deixa ele vir. Tá? Deixa ele vir. Estava esquecendo o like, né, Nádia? Eu estava esquecendo. Ó, um ponto no dólinha, um ponto e meio. A entrada foi no 25,5. A parcial 1 para 1 é no 18. 5 pontinhos e o stop vai para o zero do doleta, tá, galera? Índice ainda não tenho nada. Índice está bastante enrolado aí. Pois é, esquece o like depois que é gain. Ó, um ponto e meio, dois pontos no dólar. Daqui a pouco a gente aperta stop, hein? Deixa ele vir, deixa ele vir. Fala, Lucas. Boa tarde, valeu. Valeu pelo like. E o operacional do dólar pelo cheio, 34,0, no cross-ordem. Médio de 34,72. Especificamente assim, não, Léo. Tá? Operacional pelo cross-ordem, sim. Mas especificamente usando essas médias, depende, né? Depende como que vai ser o operacional baseado nas médias. Fala, Chará. Boa tarde. Vivi, boa tarde. Já bateu a meta? Veio só deixar o like? Boa, é isso aí, galera. Eu quero é isso. Só não esqueçam de mim, tá? Só não esqueçam de mim. Vamos lá. Deixa eu já anotar essa do dólar aqui. Passei esse call do dólar. Tá no preço de entrada. Chegou a andar dois pontos, né? Dois pontos. Não dá pra gente fazer nada por enquanto, tá? Dois pontos a favor. Não dá pra gente fazer nada. Topezinho sete pontos e meio. Primeiro objetivo para o dólar, sete pontos e meio aí pra baixo, é lá no 5018. Tá? Essa regiãozinha tá deixando um pouco de pavio, né? Vamos ver se ele continua e vem pra romper aí. Relóginho. Muito bem lembrado. Deixa eu já colocar aqui pra vocês. Tá aí o relóginho pra vocês acompanharem o delay. Valeu, Bira. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que minha boca já tá sequinha. Fala, Alexandre. Boa tarde. Tudo bem com você? Vale está no momento bom pra compra? Vamos dar uma olhadinha nela? Creio eu que não. Porque ela está caindo hoje. Estava caindo ontem, tá? Então, um bom ponto pra compra não seria agora. Não seria agora, tá? Não. Na minha leitura, não tá bom pra compra agora, não. Tá? Espero o ativo sair dessa região de conflito que tá aí agora. Talvez possa vir fechar esse gap, né? Comentei de vale pesando ontem. Poderia dar continuidade nessa queda. É o que está acontecendo. Na verdade, deu gap hoje e continua a queda, ó. A gente teve um gap aqui de quase 1%. Continua a queda. Tá querendo perder a média de 9%. Se segurar por aqui, é um retorno à média. Só que tem um gap gigantesco, tá? Então, não fico tão confortável pra um retorno à média aqui no gráfico diário de vale com esse gap aqui. E, principalmente, se a gente olhar pelo semanal, olha isso. Olha esse engolfo de baixa. Então, sim. Ainda penso que pode vir mais correção pra baixo aí no vale, tá? Sentiu o topo anterior, ó? Exatamente o topo anterior ali. Região de 107, né? 106, 50. 106 e... É, 106, 50. 107. Segurando o topo anterior e golfo. Então, pra compra agora não, tá? Nós mesmo, boa tarde. Fala, Rafael. Boa tarde. Valeu pelo like. Mentoria não começou, galera. Não começou ainda. Tô finalizando tudo aí. Espero que semana que vem eu já tenha uma data pra vocês, pra início, período de inscrição e valor, tá? Quero resolver tudo essa semana aí. Espero que segunda-feira eu já trazer isso pra vocês. Dólinha ainda não preço de entrada, né? Tem que segurar nas médias aí. Fala, Manderlei. Boa tarde. Valeu, Alcides. Pesa muito o Zoom? Até que não pesa, porque não precisa nem instalar, né? Acho que é só pegar o link. Você pode usar pelo celular também, Rogério. Ver se ele chega a pesar tanto assim. Pode ser que o conjunto da coisa venha a pesar. Acho que só o Zoom não pesa muito não. Mas você tá utilizando o Profit, utilizando o YouTube, utilizando o Zoom, tudo ao mesmo tempo ali. Aí pode ser que pese mais, né? Ou outras coisas também. Valeu, Marcos. Olha pelo like. Bom, nada a fazer. Dólinha, dou dois pontos a favor. Tá aí andando dois pontos contra. Passei um retorno à média aí nessa região de fundo pra ele. Tá aí voltando o preço de entrada, né? Vamos ver se ele dá continuidade nessa queda aí, tá? Trabalhando nesse canalzinho de baixa. Começa a mostrar um pouco de cansaço também pra essa queda, mas ainda acredito que o dólar possa vir um pouco mais pra baixo. Principalmente se perder esse ponto aqui dos 20. Se perder os 20, fica bom pra buscar a nossa parcial que tá lá no 18. E a gente tentar carregar o dólar aí até o bola, tá? Índice mostrando cansaço, hein? Índice mostrando bastante cansaço da alta. Galera, quem ainda não viu essa aulinha de como traçar suporte e resistência, tá lá no grupo do Telegram, tá? Então, pra quem não faz parte, o link está aí no chat do YouTube, tá? Tem na descrição do YouTube também, está no chat do YouTube e estou mandando também no chat aqui do Zoom. O grupo do Telegram pra vocês participarem e acompanharem lá, assistirem essa aulinha que eu gravei hoje. Um videozinho que eu gravei hoje, cinco minutinhos rapidinho, só ensinando como eu traço os pontos de suporte e resistência. Se vocês observarem essa região do 113.500 aí, a gente cravou mais uma vez a região do dólar, do 5.065. A gente cravou também do 35, que ficou enrolado, a gente cravou também. Vamos ver se a gente crava esse do 15. Tem espaço ali, vejo que o dólar pode vir até a região do 15 aí pra gente, tá certo? Ó, dois pontos, dois pontos e meio no dólar, cinco pontinhos eu protejo a operação, tá? Tá? Três pontos, três pontos e meio, vem do Oleta, parcial é sete e meia, o nosso um pra um, parcial é no dezoito. Vamos ver se ele vem aí. Fala Antônio, valeu pelo like. Fala Raik, boa tarde. Boa galera, deixando o joinha aí. Mandou quantos pontos, do Oleta? Andou, quatro pontos, né? Quatro pontos, é, faltou um pouquinho ali pra gente proteger essa operação. Por enquanto é cedo, tá galera? Por enquanto é cedo. E volta o preço de entrada. E volta o preço de entrada. A diferença, são plataformas diferentes, tá? Que tem até os mesmos recursos ali, muitos recursos que tem no um, tem no outro, tá Marcos? Mas são empresas diferentes que fornecem plataformas diferentes. Vai questão de adaptação. Eu me adaptei mais com o Profit. Tá? Eu gosto mais do Profit. Eu acho ele um pouco mais prático ali pra inserir as coisas. Mas, se você opera o básico, que é o quê? É um gráfico mais limpo, médias, suporte de resistência, tração fibo, coisa... Tranquilo, tá? Tranquilo, qualquer um dos dois vai te atender super bem. É, tá mais enroladinho, né? A bolinha tem que segurar nas médias aí. Chegou a andar quatro pontos a favor. Tem que vir pra ficar negativo esse candle aí. Índice, ainda não consigo fazer nada nele, tá galera? Olha, começou a ficar bem de ladinho agora, hein? Só tá faltando puxar a cobertinha e dormir. Olá, Aline. Boa tarde. Seria, na verdade, o terceiro toque, tá? Meu point of fix. Seria o terceiro toque do fundo. Um, dois, três, né? Terceiro toque. Mas por que eu continuo pensando em vendas? Por causa disso, ó. Os topos ainda estão sendo mais baixos, tá? Continuo pensando em vendas por causa disso, ó. Mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo. Tá? Tá comprado no índice? 113,830? Tá muito bem comprado. Muito bem comprado. Deixa aí. Tá indo renovar a máxima do dia ali. Tá indo? Não, renovou, né? Quase. 114,500 tem uma resistência, sim, tá? 14,550, né? 600 ali tem essa resistência, sim. Tá? Quem tá comprado no índice, galera? Quem tá comprado antes da sala abrir, protege e deixa aí. Tá? Deixa o dólar vir também, ó. Voltando ali pra gente, dando aí 3,5 pontos. A parcial é no 18, tá? 7,5 pontos no 18. Fala, Marcelo. Boa tarde. Índice ganhando força. Não quis descansar, não. 3,5 pontos, 4 pontos, 5 pontos no Dolinha. Isso aí. 5 pontos, né? Bora, Doleta. Continua pra gente proteger essa operação aí. E fazer a nossa parcial. Comprado de 103,880. Muito bom, galera. Muito bom. Isso aí. Valeu, Anderson. Valeu pelo like. Tamo junto. Galera, quem entra com mais contratos, tá? Quem entra com mais contratos, dá pra ir soltando uma aí, ó. Solta um aí com 5 pontos. 5 pontos. Vai colocando no bolso. O 1 para 1 é no 18, tá? O 1 para 1 do dólar é no 18. Vamos tentar levar esse dólar até o bola, pelo menos, tá? 5, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0. Pra gente levar ele aí. Vamos, Doleta. Pra baixo. Vamos, Doleta. Índice renovou o máximo, hein? É, só não consigo comprar o índice agora. Não consigo. Galera, 5,5 pontos, 6 pontos aí no dólar. Stop no zero, tá? Já tira o risco da operação. Meio pontinho lá. Stop no zero. Quem quiser fazer uma parcialzinha aí na região do 19, é válida. Nossa parcial 1 para 1 é no 18. Vai soltando um contrato aí. Vai colocando no bolso. Protege a operação do Doleta. Stop no zero. A gente já não perde mais o dólar. Vai soltando um contrato aí. E eu quero ver os likes, hein? 390 pessoas nos assistindo e 242 joinhas. 242 joinhas. Bora. Vem pra gente, Dolinha. Vem pra gente. Quem quiser fazer uma parcialzinha adiantada ali, só pra não devolver no 19, também é válido, tá, galera? 1 para 1 é no 18. Protege a operação do dólar. Deu pra fazer a parcial aí? Não. Adiantada. Parcial feito. 5 pontos e meio. Boa. Protege. Só protege agora e deixa ele vir, tá? Fez no 20? Fizeram no 20? Ó, deixa eu subir aqui para o 19. Que eu falei pra fazer no 19. Quem fez com 5 pontos e meio, maravilha. Protege a operação todo mundo, tá, galera? Foi quase o nosso ponto de parcial. Bora, Doleta. Tira a gente aí, não. Pra baixo, tentar levar você até lá o 5,000. Fez com 5, Cleber? Boa. Projeto game pra abril, né, Jair? Gostei, gostei disso aí. Vai ficar pra sua conta. Fala, José. Boa tarde. Valeu pelo like. Like 255 de 800. Boa, galera. Vamos buscar a nossa meta? Ontem a gente ficou quase na parcial ali dos 600 likes. O objetivo ainda são os 800. Então, vambora. Operação do Dolinha já está protegida. Pra vir pra baixo aí. Quem tá com mais contratos, solta um aí com 5. Solta um aí com 5 pontos, ó. Dá pra fazer adiantado aí no 19, tá, galera? 19, 19,5. Acha arriscado uma compra no índice devido possível pro back no 60? Não, eu penso em compra no índice. Eu só não tenho ponto de compra agora. Tá? Eu penso em compra no índice. Parcial feita no dólar, galera. Chegamos. Quem não fez, fez agora, hein? Quem não tinha feito, tá aí. Já chegamos. Já chegamos. Cadê o estágio? Pode ir embora, estágio? Pra aumentar a mão, Marcelo, deixa dar uma distanciada. Tá? Deixa dar uma distanciada dessa região. Tá? Pra você proteger um pouco mais, pelo menos uma barra com mais impulsão, proteger uns 10 pontinhos. Ou se não, o que é o correto é esperar dar um novo retorno à média, uma nova entrada, tá? Encaixar no operacional. Entrar só porque tá andando, não é muito meu perfil. Eu prefiro entrar toda vez que der só retorno à média e ir acompanhando e surfando essa tendência, do que ir aumentando a mão, porque tá andando, por exemplo, andou mais 5 pontos, aumenta a mão. Não, eu prefiro que dê outra entrada, que aí eu tenho como justificar. Não entrei de novo por causa dessa operação. Beleza? Agora sim, né, Jônio? Fala, André, boa tarde. Valeu, galera. Olha, eu quero ver 400 pessoas. Eu quero ver agora 400 joinhas aí, 400 likes. Tamo com todo mundo aí, tamo com o gap, é pra acabar com esse gap dos likes. Já chegamos, pegamos aí 7 pontos. 7, 6 pontos, 6,5, né, no dolinha pra começar a operação protegida. Então, já é pra chegar na pancada no like aí, pra gente bater a nossa meta dos 800. Já pega o link, já compartilha com os amigos, manda no grupo do WhatsApp aí. O índice tá segurando a resistência. Tem, tem esse ponto do índice pra passar. VWAP não, VWAP ele já foi, tá? VWAP ele já rompeu ali. O que ele tem agora? É só resistência mesmo, né? Só resistência. Ele tem a média de 260, é isso mesmo? Onde é que tá a média de 200 aqui? A Nucicita tá bem lá mesmo, exatamente lá, tá? Nos 60 minutos tem a média de 200. Essa regiãozinha aí, dos 500 do índice. Então, toma cuidado, tá, galera? Quem tá aí, protege. Quem tá aí, protege. Já fizemos a parcial no Doleta, a operação protegida. Só aguentar agora, já dá pra beber a água, pegar o café, respirar fundo. É, a do 60 tá bem em cima, a do 15 não. A do 15 tá um pouco mais pra cima. A do 60 tá lá, ó. Cravadaça aqui, apontilhado, ó. Agora, a do 15 minutos tá um pouco mais pra cima. Tá lá no 700. Ola, ainda não dá pra gente apertar mais o stop ali. Quem tá negativo no D e tá no dólar, galera, é apertar pra ficar positivo, tá? Não é tentar carregar a operação, não. É apertar pra ficar positivo. Tá vendo ali que saindo com a mão cheia fica positivo? Prefira sair positivo. Fala, Francisco. Boa tarde. Valeu pelo like. E a lei feiticeira. Já chega no Vadora? Ó, estratégia, né, galera? Não tem o que fazer. Deu estratégia, é isso. É pra isso que a gente usa estratégia. É um pouquinho de feitiçaria também. É brincadeira. Mas é a estratégia. Deu estratégia. Tem que entrar. Dolinha se segura por aí, mas de toda forma já fizemos a parcial no dólar. Operação tá protegida. Feijãozinha um pouco chata, né? Ah, no 15, né? VWAP semanal? Não, minha VWAP semanal tá lá no 113,435. VWAP, ela não muda com o tempo gráfico, não. Tá? Claro, muda com diário e semanal, né? Mas não com 15, 5 minutos. Tá? A semanal, 435. E a diária está no 600. Eu acredito, né, Ariano? Vamos ver o que a gente faz com esse dólar aí. Operação já tá protegida. Já fizemos a parcial. Parcialzinha boa de 7 pontos ali. Nada a fazer agora. Só aguardar, né, galera? Só aguardar. Se o dólar voltar pra esse range aqui, ó. Essa região dos 28, 30, vai ficar meio feio, tá? Vai ficar bem consolidado. Eu quero que ele dê continuidade nesse movimento. Já tá voltando ali, né? Vai daí, Doleta. Pra baixo. Eu penso em mais compra, Aline. Ainda penso em mais compra porque é a tendência do dia, tá? Só não tenho ponto de compra ainda pro índice. Eu só vou pensar em venda no índice quando ele começar a me mostrar reversão de tendência. Quando ele perder ponto de suporte, perder as médias, tá? Aí eu vou pensar em venda pra ele. Por enquanto, eu só penso em compra. Só não tenho ponto de compra ainda, tá? Esperar sair dessa consolidação. Mostrar um pouco de força. Valeu, índice. Tamo junto. É, ainda não dá pra apertar o dólar, né? Infelizmente, não dá. Quem tá negativo, vai cuidando, tá, galera? Quem tá negativo, cuida aí. Fala, Félix. A declaração de ajuste anual, se paga alguma coisa? Depende. Tá, você pode ter... Você pode receber ou você pode pagar. Depende como é que a receita vai entender isso. Tá, declaração anual. Estão comigo na venda do dólar aí ainda, galera? Estão segurando. Estão segurando. Tem que ir só pra baixo. Dar uma distanciada aí pra dar nova oportunidade. Quero que ele dê oportunidade aí agora não. Senão é bagunça. Ainda não é saindo dessa região, né? Vendido no dólar. Boa. Nesse ponto do índice tem um gap de 800 pontos na abertura do dia 2 de março de 2022. Ele pode dar uma acelerada até esse ponto. 60 minutos. Do dia 2. Na verdade, o gap já foi fechado. O gap, ele é aberto quando a região de preço... Não teve negociação naquela região de preço. Tá? Aqui ele foi já fechado. A gente pode considerar que o gap já foi testado. Temos esse gap aqui, ó. E já teve negociação nessa região de preço. Tá vendo? Então, aqui sim, a gente pode considerar que teve gap. É, que o gap foi fechado. Tá? Então, não pensaria na compra por causa do fechamento do gap. Para ele correr até lá. Mas é o movimento dele do dia e de alta. Vai daí, Doleta. Raquel, o vídeo está disponível. O vídeo está gravado. É um vídeo, acho que curtinho. São 5 minutos, aproximadamente. Está disponível aqui no canal da Semicapital. Tá? Sobre o imposto de renda. Sai daí, Doleta. Para baixo. Possível retorno à média no índice? Sim. É, nos 5 minutos é um retorno à média sim. Só que eu estou preferindo pelo 15, tá? Ele ainda não fez uma correção decente pelos tempos gráficos maiores. No tempo gráfico menor, ele está trabalhando num range de preço. Tá? Já está trabalhando dentro da consolidação, ó. Então, vou preferir esperar pelo 15, tá? Achou? Boa, Raquel. Ih, Doleta está com o cara que vem tirar a gente, hein? Tem que segurar aí, Dolinha. Segura na média de 9 aí e volta a pesar. Índice eu não vejo venda ainda não, Renan. Não vejo venda ainda no índice, não. Só quando perder ponto de suporte anterior, hein? Não entro no dólar, gosto mais. Ainda só no índice. Segura aí, Dolinha. Da média de 9 aí para baixo. Ficou um tique para tirar ali, né? Ficou um tique para tirar. Tá de fora? Ficou um tique abaixo? O meu não pegou. Ah, você colocou no 24,50, né? É, no 24,50 ele pegou. No 25, não. Fala, Lucas. Boa tarde. A numeração de candles é só você clicar no gráfico que deseja inserir. Clica com o botão esquerdo e digita contador de candles. Então, enter, tá? Pegou o seu no 25? É, o meu não. Até que bateu lá, mas não pegou não. Não executou. Olha, eu sendo favorecido hoje... Não pode nem falar, né? O boca grande aqui não pode nem falar. Mas agora eu fui favorecido. Primeira vez, hein? Porque geralmente o meu pega primeiro no spread. Quem não pegou continua, tá, galera? Se pegou no 25, tá de fora, né? Tem que fazer. Ah lá, o boca grande. Não pode falar. Vai daí, Dolinha. Vem pra baixo. 114,600 vai vender o índice. Por qual motivo, Adalto? Tem uma estratégia que tá mandando vender nesse ponto? Então, só resistência. Eu não opero somente o suporte e resistência. Eu prefiro que dê uma estratégia. Se casar em cima do ponto suporte e resistência, ok. Mas só porque bateu na resistência, só porque bateu no ponto suporte, eu não faria a operação, tá? Suporte e resistência é pra ser rompido. Eu não operaria. No 113, 114,600. Vender esse ponto aqui. Pode ser que segure, né? Mas eu não venderia só por isso, não. Tá? É média de 200 no 60 também, né? Então, sim, tem várias. 61%, média de 200 no 60. É resistência anterior, topo anterior. Tá? Vê se cabe na conta o stop, porque é contra a tendência. Então, se o stop for baratinho, pode fazer sentido. Fala, Paulo. Boa tarde. Valeu pelo like. No índice ainda nada. No dólar a gente já fez uma ali. Tá? No dólar a gente já fez uma ali. Testou vendendo 114,400. Tá? Tá bem enroladinho ainda, galera. Tá bem enroladinho. Tá? Cuidado com achismo, tá? Só aviso isso pra vocês. Cuidado com achismo. Pode ser que o índice venha agora. Acho que ele subiu demais e que tá na hora dele cair. Vale. Tá pesando. O Petro também tá negativa. Pode ser que o índice venha cair. Beleza. Pode ser. Ó. Mas lembra desse dia aqui, tá? Espera. Dá a estratégia. Espera caber na conta. Esquece o achismo. Se tá com dúvida aí sobre achismo, olha pra esse dia aqui, ó. Olha pro dia 7 de março. Tá? Só caiu. Só caiu. Não sei se hoje, 9 de março, ele vai só subir. Não foi, né? No começo do dia do que já caiu. Mas a tendência ainda é de alta. Fala, Eric. Boa tarde. Passa a marcação de um gráfico. Ele aparece nos outros também. Como faz pra ele aparecer somente uma janela? Tem uma configuração pra isso, Lucas. Agora de cabeça eu não lembro. Como é que faz? Priorizar abas? Tem alguma coisa assim. Agora eu não lembro de cabeça. Se alguém souber, galera, pode mandar aí no YouTube, por gentileza. Como faz pra ver o replay de mercado? Você fala pra rodar um replay, mercado? É só você vir aqui, ó. Primeiro verifica se a conta tá em negociação aqui. Em negociação, tá em conta de simulação. Tá? Precisa estar em conta de simulação. Então, negociação. Aí vai tá escrito aqui ativar, modo de simulação. Ativa. Vem em ferramentas. Replay. Aí você escolhe aqui, ó. O contrato que você quer. A data que você quer rodar o replay. Só dá o play. Tá? Manda rodar aí. Tá? Fala, Cidinha. Boa tarde. Primeiro vez que a X tem vídeo na estratégia. Espero não dar que eu ando. Começou há duas semanas? E como é que tá, Gabriel? Seja bem-vindo. Conte comigo. Chama Alex Carvalho. Sou analista CNPI aqui da CM Capital. Não tem vídeo, por enquanto, ensinando como fazer a estratégia. Qualquer dúvida, pode perguntar durante a live que eu explico, meu ver, se for preciso. Tá? Essa estratégia que eu passei no dólar. Essa venda foi de retorno à média ali pelos cinco minutos. Eu não tenho uma estratégia de abertura. Tá, Francimar? Não tenho uma estratégia que seja para abertura. Eu tenho uma estratégia com rompimento do primeiro candle ou de linha d'água que dá geralmente ali próximo da abertura, tá? Mas de abertura não tem estratégia. É, achei que eu ia ser favorecido pelo dólar, viu, galera? Mas não tá rolando. Tem que segurar aí. Abaixo do 24 aí e voltar a pesar. Tá? Fala, Manuel. Valeu pelo like. Sete pontos na operação de venda anterior. E eu que agradeço. Parabéns pelo gain. Tamo junto. Opções de estudo? O que fica? Ele tá contra, Shark? Fala, tá aí. Boa tarde. Tupo duplo no índice? Não vejo não, tá? Não vejo tupo duplo não. Pode ser um começo de sinal de deriva aqui. Cadê meu point of fix? Tá aqui no meio. Pode ser um começo de deriva, tá? Tendência de alta. E a correção é pra cima, tá? Pode ser um início de deriva aqui. No meio de topo duplo não. Geralmente quando a gente fala em topo duplo, o topo é na mesma região, tá? Então teria que ser aqui, ó. De fora do dólar, galera. Pegou ali no 25 mesmo. Teria que ser aqui, ó. Mesma região, tá? Dá pra considerar, né? Mesma região ainda. Mas tá com mais cara de deriva do que topo duplo. De toda forma, rompendo o ponto de interesse, a gente pensa na venda pra ele. A coleta tirou. Fizemos a parcial. Muito bom pra começar, né? Temos a parcial no 19. 6,5, 7 pontinhos. É a meta de muita gente. 3 mil pra tentar sobreviver um mês no mercado e começa depois, feriado, já fica positivo de 3,50 reais. Tá operando qual contrato? Tá com um contrato só, Gabriel? Voltou pra buscar, Shark. Ele achou estranho, né? Não pegar o meu ali. Geralmente eu sou o primeiro. Ele me pega até no spread. Ele me pega meio ponto antes de bater. Não, Cidinha. Continuo pensando em vendas pro dólar. Tá? Continuo pensando em vendas pra ele. Pensei em compra, não. Por enquanto, não. Sei não, viu, Dadri? Vem gasolina mais cara aí, pelo jeito. Fala, Pedrão. Ah, por isso que eu não reconheci ontem a foto. Já tava no gain do dólar ontem. 40 pontos andando a favor. Aí você me muda a foto. Aí tu me quebra. Valeu, irmão. Boa tarde. Excelentes trades. Fala, Bispo. O amigo aí diz que seria bom venda. Você olhando no 110? 110? Ele anda no 110? Não entendi o 110. Subindo. Isso tá justamente no Fibonacci. É legal você dar uma olhada. Não, mas eu não consigo vender o índice. Enquanto ele não perder ponto de suporte, pra mim, eu não consigo vender. Tá longe das médias. Eu não tenho por que vender o índice. A força ainda do dia, tá mais pra compra do que pra venda. Deriva, Ruth? Vamos lá. A deriva... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Puxar no meio do caminho aqui. O que a gente tem? Quando a gente tem um movimento de impulsão, quando a gente tem um ativo em tendência, pra alta, a gente tem movimento de impulsão, correção. Certo? Movimento de impulsão, correção. Se eu for olhar isso aqui, na formação dos candles, o que isso aqui vai me dar? Movimento de alta e uma correção. Aqui eu tenho uma bandeira, tá? Bandeira de alta. A deriva é semelhante à bandeira, porém a correção não é contra a impulsão, não é contra os preços. É a favor do movimento, mas sem força. Então, aqui eu tenho a bandeira. A deriva, eu tenho o movimento de impulsão. Deixa eu fazer no azul, né? Eu tenho o movimento de impulsão. E em vez da correção ser pra baixo, pra ser uma nova bandeira, retorno à média, né? Que a gente pega ali, a correção é pra cima, tá? Não é bem a correção, é continuidade, tá? Então, fica esse movimento. E isso é a figura de deriva, tá? Isso é a figura de deriva. Então, a gente tem o preço trabalhando aqui em zigue-zague. Ascendente. E aqui, descendente na correção. Zigue-zague, ascendente. E aqui, ascendente na continuidade, tá? Sem tanta força. O rompimento, que é o caso aqui do índice. Movimento de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão. Correção. Impulsão. Então, a gente traça aqui, ó. A gente tem a mesma figura que eu falei pra vocês, tá? A correção não tá sendo pra baixo. Não tá sendo assim. Buscando ali 50% FIBO, 61.8 FIBO. A correção é pra cima. O que não é bem a correção, é a continuidade, né? É um bom gerenciamento, tá, Gabriel? 3 mil pra começar com um contrato é um bom gerenciamento. Você consegue trabalhar bem isso aí ao longo do mês. Tá? Ah, então é por isso, Jack. Tamo junto, Pedrão. Fala, Robson. Boa tarde. Ótimos trades pra todos nós. Vendido no dólar no 39,5. 39. Muito bom. Saiu pelo 15, não? Segurando ainda? Por 15 minutos eu já teria saído. Pode ser um retorno à média de venda, mas agora tá bem na consolidação, tá, galera? Agora eu vou esperar. Ó, já vou tirar esse canalzinho de baixo aqui que o dólar já rompe. Também começa a mostrar um pouco de cansaço dessa queda. O índice, um pouco de cansaço dessa alta. Tá? Retorno à média do dólar aqui no 15 minutos. Pode ser que ele venha a pesar, mas tá bem difícil de passar desse ponto aí. Ele foi até a região, né? Ele foi até a região que a gente comenta, ó. Que eu sempre falei com vocês. Tá lá no vídeo. Não considero somente o ponto cravado, tá? A gente tinha um ponto ali pra cravar 5,015. Ele foi até o 5,018, né? Três pontos é a região de preço, tá? Fala, Neuri. Boa tarde. Primeira vez? Valeu pelo like. Seja bem-vindo. Conte comigo. Danada. Agora ganhou força, hein? É uma questão de adaptação, né, Rafael? Tem gente que prefere Renko, tem gente que prefere Candles, tem gente que prefere nem gráficos, operar somente ali as ferramentas de fluxo. Tem gente que prefere um minuto, tem gente que prefere o 15, tem gente que prefere o 60. Tem gente que prefere 7R, 16, por aí vai. O mais legal é fazer backtest. Faça backtest, descubra aí qual que é a maneira mais adequada pro seu perfil, que você se sinta melhor operando, e vá nessa. Exatamente, Francisco. Exatamente. A diferença aqui é a deriva, ela continua, né? A deriva, ela faz um movimento assim. E a cunha, ela vai fazer um movimento assim, né? Vindo já do movimento de alto. Mesma coisa. A ideia vai ser o quê? O que a gente estava falando ontem aqui na live, né? Ponto de interesse. Não importa a figura. Ponto de interesse. Fala, Flávio, boa tarde. Finalizando a dolinha nos 30 minutos, deixou um martelo. Possível correção. Mais forte. Já foi, né? Na verdade, já foi. Sim, sim, já seria. Não é bem do tipo de martelo que eu gosto, tá? Eu gosto com um pouco mais de pavio. Mas rompeu. E longe das médias. Então, sim, ele pode vir em tempos gráficos pelo 30, né? Fazer uma correção ali até a região dos 30 e... 7, 38, o que está a média de 9 nos 30 minutos. Tá? Voltou para a região chata, né, dólar? Depende. Depende do que você vai fazer com a banda de bowling. Tem que saber analisar, como qualquer outro indicador. Teve alguém que me perguntou sobre as telas aqui. Acho que eu acabei pulando a pergunta. Eu tenho outros tempos gráficos com outros indicadores nas telas que eu tenho aqui ao meu redor, tá? Na verdade, na tela de cima, né? Os outros é mais planilha. Eu tenho 15, 60 minutos. Tenho... Backdia, DX, bandas de bowling. Tenho Momentum com a VWAP. Isso fica no outro gráfico, em outra tela. Ariel, não teve muita notícia, não. O calendário foi mais tranquilo, tá? Hoje. Agora, tá? A gente tem só fluxo cambial, 2,5, mas... Nada que vai impactar diretamente, não. 114,500. Não era uma venda de teste desta região. Então, Carlos, eu não opero somente a resistência, tá? Não é porque é um ponto de resistência que eu vou vender. Se der a estratégia, mandando vender, por exemplo, aqui, se eu tivesse posicionado no primeiro abertura do dia, eu teria passado essa venda, tá? Teria passado essa venda. Contra a tendência. Gap de alta. Olha a figura que ele deixou para mim. Olha a estrela cadente. Então, sim, eu tenho um ponto de resistência aqui, essa região de resistência, que o índice não tinha passado e rompeu o primeiro candle do dia. O segundo candle de 5 minutos engolfou completamente, tá? Então, tinha espaço mais para trabalhar. Ele caiu meio que com dificuldade, mas caiu. Tá? Pelo menos para fazer um teste aqui nesse topo anterior, ó, que foi marcado aqui e aqui. Entendeu? Então, eu preciso que dê na estratégia. Sempre. O ponto é para mim poder ter um pouco mais de atenção. Eu sei que aquela região pode ser que segure um pouco. Por exemplo, no caso do dólar. Eu passei a venda no dólar. Eu queria que quando ele chegasse próximo a essa região do 15, a gente já está com a operação protegida e, de preferência, com o parcial feita. Foi o que aconteceu. A gente fez a parcial antes do 15, já estava com a operação protegida. Se desse continuidade, a gente já estava posicionado a favor do movimento maior. Deu certo, mercado? Boa. Tirou no tique, né, pretinho? Mas deu para fazer a parcial no dólar? Não. Valeu, Aline. Lembrando, pessoal, de deixar o joinha. Estamos com quanto? 440 pessoas assistindo e 341. Ainda estamos com um gap. Estamos com um gap de like aí. 113, 575, 50% do dia? 113, 580, sim, seria essa região aí, tá? Começa a querer pesar um pouco o índice, né? Perdendo as médias ali no 5. No 15, ainda está na média de 9, tá? Então, por enquanto, eu não consigo ver o índice ainda. É, o que a gente tem para o dólar é isso aqui, né? A gente tinha esse canalzinho, ó. Esse canalzinho de baixa. Ele rompeu esse canalzinho, né? E agora a gente tem ele fazendo assim. Rompeu, acabou de romper. Então, ficou horroroso o desenho. Deixa eu pegar a seta aqui, que é melhor. A gente tinha isso aqui para ele. Acabou rompendo. Fundo praticamente na mesma região. Ó. Rompeu isso aqui, tá? Então, sim. Pode ser que a gente espere uma correção aqui. Volta nas médias para pensar na compra. Vamos ver como é que ele vem. Valeu, Carlos. Bom almoço. Até daqui a pouco. Ariel, nunca. Nunca vou considerar um ativo esticado. Nunca. Nem para compra, nem para venda. Quando a gente fala que um ativo está esticado. Eu falo, o índice está esticado. Mas é esticado em relação às médias. Tá? Esticado em relação às médias. Quando ele está longe das médias, eu considero ele esticado. Tá? Para corrigir nas médias. Agora, no sentido de falar que ele está esticado. Que agora é hora de começar a vender. Nunca eu vou falar. Porque se a gente considerar, o índice está esticado. A gente vai muito pelo achismo. Achou que subiu demais. Ou achou que caiu demais. Então, ah, o índice subiu 3 mil pontos no dia. Beleza. Se continuar dando retorno à média para a compra. Se continuar rompendo resistência. Pô, pensar na compra. É a tendência. A tendência é minha amiga. Certo? Esticado longe das médias é uma coisa. Para fazer a correção nas médias e continuar o movimento de força. Movimento direcional. Esticado. Para reversão de tendência? Não. Somente vou pensar na reversão de tendência quando me mostrar a reversão de tendência. Me mostrar a figura de reversão. Me mostrar que está perdendo ponto de suporte. Ou que está perdendo ponto de resistência por causa da compra. Tentou carregar, né, Pritinho? Fala, Ana. Boa tarde. O que temos para o Dolinha? Agora nada. Já pegamos ali 6,5, 7 pontos nele e tirou na proteção. Agora não tem muita coisa, não. Saiu com 6 no dólar. Boa. Acho nos 6 suportes e 6 resistências. Se comprasse e vendesse nela. É, então. A resistência e o suporte é para ser rompido, galera. Para ser testado. Mas se o dia estiver direcional, estiver forte, vai ser rompido. Aí a gente tem a direção e eis o problema. A gente entra na ideia também de achar top fundo. Tá? Vai ter vezes que vai funcionar? Vai. Vai sim. Só que a gente entra na ideia de top fundo. A gente pensa que o índice está esticado demais. A gente pensa que é um ponto de resistência. Então vale eu vender. Tá? Simples assim. Só que não é bem simples assim. Se o movimento está te mostrando que subiu, 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 corrigiu pouco, subiu, subiu, corrigiu pouco, corrigiu pouco, subiu, subiu, você vai tentando achar topo e vai estopando. É o exemplo que eu falei. Ariel também. O exemplo do dia 7. Só observa o índice no dia 7. Vê a movimentação dele no dia 7. Correção nas médias, pancada para baixo. Correção nas médias, pancada para baixo. E assim foi o dia inteiro. Fala, Carlos. Boa tarde, Nath. Vamos ver. Vamos falar dela aqui agora. Nath. Que maravilhosa, hein? O tiro foi esse. Difícil até derrumar stop, hein? Que coisa linda. Minha nossa. Panamélia para a compra. Foi sim. Bora. Stop, cara. O que dá para fazer é colocar abaixo do dia de ontem. 19,50 ali, 19,60. É o ponto de stop. Esticado. Está vendo o contexto, Ariel? Esticado. Para comprar agora. Porque está longe das médias. Não que é esticado para pensar na reversão da tendência para venda. Mas sim esticado para comprar agora. Então, sim. Está esticado aqui para pensar na compra agora. Então, quem está de fora tem que aguardar uma correção. Para quem está na compra, o stop 19,50, 19,60 lhe dá. Se quiser deixar mais para o longo prazo, é. É o semanal, é lá mesmo, tá? Não tem como entregar mais a paçoca do que isso. O semanal fica 19,30 ali. 19,25. O stop. Está linda. Deixa ir embora. Deixa ir embora. Índice T está no ponto de suporte. Média de 9. Vamos ver se ele começa a pesar, hein? Para os toros, o mercado nunca subiu demais. Exatamente. Exatamente, mercado. Boa, Gabriel. É isso aí. Aproveitar essas oportunidades. O que o Dolinha está tentando fazer aqui, hein? Deixou uma 2G no 60. Está vindo para romper essa 2G. E está dando um retorno à média no 5, hein? Eita. Eita, já acionou, hein? Um pouquinho esticado. No 33, com stop 5 pontos, galera. Vamos, stopzinho está curto. Olha, compra no dólar. Ai, vai ficar esticado. A compra no dólar no 33. Stopzinho está curto. Stop. Fica no 27,5. São 5 pontos e meio. Não vai acionar a minha compra. 5 pontos e meio, bem curtinho. Agora acionou. Bem curtinho, 5 pontos e meio no dólar. Vai dar lá nos 38,5. Tá? Retornar a média nos 5 minutos ali. Rompeu uma 2G no 60. Interessante para dar continuidade. Vamos ver no 15 como é que ele fica. Vamos ver. É uma barra boa no 15 minutos também dele. O stop ideal a gente poderia usar do 15 minutos, né? Seria um pouco mais aqui embaixo. É, seria um pouco mais aqui embaixo. A compra no 33 do dólar, tá? E a parcela no 38,5. Vamos usar os 5 pontos mesmo de stop? Quem pode com o stop mais longo, deixa abaixo da barra do 15. Um pouco melhor. É, vai ficar de 9, né? 5,5, tá? Compra no 33 e a parcela do dólar no 38,5. 5,5. Mais curtinho aí. Esse dólar vem para romper essa região dos 35 e dar continuidade nesta correção. Tá dando 1,5, 2 pontos. Deixa ele ir. Tirar essa linha daqui do 35, para não segurar esse doleta. Foi rápido, hein? Acionou ali no 33, está no 35,5. 2 pontos, 2,5. Vamos lá. A gente chegou no ponto exato. Fala, Renata. Renata. Considera o bola também, né, Francisco? Tá excelente. Tá excelente. Ó, galera. O dólar já foi ali quantos pontos? 4, né? 4,5. Eita. Quase lá na parcial, hein? Parcial no 38,5 do dólar aí. Já dá até para colocar no zero, viu? Tá bem curtinho, né? Stop mais curto. Fica difícil a gente colocar no zero antes de fazer a parcial. Ó, de olho para a parcial do dólar aí. Faltou um tique. Ah, agora é stop no zero, galera. Agora é stop no zero e parcial feita. Põe no bolso. Vamos, dolinha. Stop no zero, galera. Protege a operação do dólar. Ó, mais 5,5 pontos no bolso aí. Mais 5,5 pontos no bolso aí. Protege a operação do dólar e faz a parcial por aí. Entrou, Eric. Boa. Achei que não ia dar tempo, viu, galera? Porque o dólar já estava rompendo ali os 60. Ele já tinha dado dois pontos. Voltou, acionou a gente no 33 e foi. Acionou no 33. Ele foi dois pontos. Voltou. Deu tempo, Márcia? Não deu tempo? Deu tempo, galera. Acho que o dólar voltou ali no nosso preço de entrada. Lucas, não deu? Boa, hein. Mais 5 pontos. De quem é a meta, já vai cuidando, hein, galera? Pegamos 7 ali para baixo. Pegamos 5 agora para cima aí. 5,5. Ó, já está andando ali legal. De quem é a meta, tchau e benção. Deixa o like e até amanhã. 430 pessoas assistindo e 367 joinhas. Ainda estamos devendo. Ainda estamos com o IEP. Precisamos melhorar isso aí. Precisamos chegar na nossa meta dos 800. Desse jeito, a galera vai cortar a minha cabeça aqui, gente. Se não bater os 800 likes, eu vou ser mandado embora. O que, Marcelo? Não acreditou, né, Kleber? É, porque tempo até que deu, galera. Tempo deu sim. Ele foi, voltou. Acho que foi até meio ponto contra ali e depois foi embora. Tem que deixar. A operação já está protegida, é a mesma coisa, tá? Já fizemos a parcial mais curta. O risco também era curto. Tem que deixar agora, ver se a gente pega mais pontos nesse dólar aí. Taís pegou, Thiago. Meta batida, Gabriel. Boa. Isso aí. Então agora é ficar de fora. Vai treinando. Treina no simulador. Tá? Treina no simulador aí agora. Ou se não, descansa. Descansa a cabeça também. Já bateu a meta mesmo? A sua pegou no 33 e não pegou. Porque ele foi até o 32,5. Boa, Alexandre. Parabéns. Nunca mais larga essa sala. Valeu, Eric. Tinha esquecido do like, né, Magela? A galera está esquecendo do joinha. Tem gente dando gain aí e esquecendo do joinha. Tem gente pagando o DARF e está esquecendo do joinha. Média de 21, tá, galera? Média de 21 do dólar ali para segurar um pouco mesmo, tá? Mas a operação já está protegida. E aí, Índice? O que você vai arrumar aí? Você está entregando a paçoca na média de 9, hein? Operação do dólar protegida. Coloca lá meio pontinho a favor do preço de entrada para pagar as taxas. Aqui, Índice? Bate o bola? 114? Já fez um teste lá na região, né? 114,60 foi ali? Na região. O que dá para a gente fazer nesse dólar aqui? Nada, né? Só proteger mesmo. É, já quase foi ali tirar a gente. Não, meu dólar. Dá continuidade aí, meu filho. 60% da meta. Boa. Zé Neto, venda no índice? Ainda não. Tá? Ainda não consigo vender ele. Até que ele deixou a 2G nos 60 e rompeu essa 2G também, mas está deixando o pavio. A compra já foi, tá, Paulo? Do dólar. Já foi, já fizemos parcial. A operação já está protegida. Não, tranquilo, Eric. Eu não ligo com caps, não? Não quero pagar 5K de DARF. Tomara. Isso aí. Pensa que dá certo. Não consigo vender o índice ainda, galera. Está bem enrolado para mim, tá? Bem enroladinho. Figurou, ponto de suporte, número bola. Faz aí, Doleta. Tira a gente na proteção. Retorno 5 minutos do índice? Não. Não distanciou muito, não, tá? Não distanciou muito dessa região. É, é. Considerando, é. Se ele voltar aqui a pesar, estava por 170 pontos, né? Vamos ver como é que ele volta. Tá, Lucas? Vamos ver como é que ele volta. De preferência, é perdendo bola, tá? Perdendo 114. De preferência, perdendo 114. Não está dos mais bonitos, mas dá para considerar. Boa, Lucas. Meta batida. Isso aí. Meta é meta. Põe no bolso. Deixa ele ir, galera. Deixa eu dar a linha aí. Fala, Gilberto. Boa tarde. Valeu pelo like. Jefferson. Valeu. Estou conseguindo crescer no Day 3 graças a você. Obrigado. Poderia operar na parte... Hã? Poderia operar na parte da manhã. Ah, Thiago. Boa. Valeu. Boa, Dolinha. Vai para cima, garoto. E não tirou a gente, hein, galera. Não tirou, hein. De quem é a meta? Já vai metendo a meta no bolso aí. Já vai colocando a meta no bolso. O stop ainda tem que ser lá, tá? 33,5. Entramos no 33. Stop ainda no 33,5 preço de entrada, tá? De quem é a meta? Vai colocando no bolso. O índice... Se ele perder a região do bolo aqui, eu penso na venda. Apesar que vai ser um pouco antes, né? É um pouco antes. 50 pontos fazem uma diferença ali para a gente no índice. É, podemos tentar, tá, galera? Não está caro o stop? Retornar a média nos 5 minutos do índice. Ele não perdeu a média de 9 ainda, no 15 minutos. No 60, ele rompeu a 2 de para baixo. Então, faz sentido a gente pensar na venda do índice, tá? Ó. É antes do bola? Mas vamos lá. No 0,60 para a gente vender o índice aí, tá? No 0,60 para a gente vender o índice. Está vindo para acionar aí. O stop do índice, 180 pontos. Stop do índice, 114,240. Aciona a venda nos 114,060. E a parcial no índice, 113,880. Tá? A venda, 114,060. O stop nos 240 e a parcial nos 880. Deixa o dólar aí. Já estamos protegidos, parcial feita. Inclusive, eu não anotei ainda. Vamos ver se o índice vem para acionar e dá continuidade aí na queda. Ideal seria abaixo do bola, tá? Ideal do índice seria abaixo do bola. 50 pontos pode fazer uma diferença ali para a gente. Índice para a venda, tá? Aciona a venda no índice nos 114,060. Stop 114,240. São 180 pontos. Stop até que tranquilo relativamente para o índice. Ah lá, o pavio que já está deixando, tá vendo? Que sacana. Não acionou e está deixando o pavio. Galera, quem está no dólar e já está chegando na meta, realiza, tá? Ih, já vai cancelar a venda do índice. Está com cara de bagunça agora. A gente se voltar lá no 0,60 vale a entrada para ele, tá? O dólar a gente não tem como proteger mais do que está, que é o preço de entrada. Eu sei que é devolver muito, ó. Ele foi lá no 42, a gente vai estar devolvendo ali 8,5 pontos. Por isso que eu estou falando. Quem é a meta, faz a meta aí. Príncipe de compra. É, o índice está bagunçando ali já mesmo. Está querendo cancelar a venda. Pelo menos não acionou, né? E aí, já bagunçou geral. Galera, cancela a venda do índice, tá? Não acionou a gente no 0,60, cancela a venda para ele aí. Deixa eu preencher do dólar aqui, que eu ainda não coloquei na planilha. E aí, já bagunçou geral. e não tem como proteger o dólar mais tá galera 33 e meio quem já é a meta vai fazer na meta e vai fazer na meta cancela a venda do índice da linha querendo corrigir forte ali gostei não e tá com esperança no dólar 450 a correção feia no dólar e uma barra só gostei não o pavio zaço no 15 minutos só beijar a média de 21 né é só dar um beijinho na média de 21 Oi Antônio boa tarde valeu pelo like ó já chegamos 400 em galera vamos que vamos eu tô sentindo que hoje vem eu tô sentindo que hoje vem bora compartilhar essa Live aí já manda o link aí para os amigos para a família manda no grupo WhatsApp no grupo do telegram é para gente poder bater os 800 likes hoje em tô sentindo que vem duas e meia já também nos 413 ó de fora do dólar tirou a gente ali na uma proteção barra feia em que barra feia e agora ficou feia aqui e agora ficou feia do letra 5 em 33 e meio saímos do dólar é você que faz as correções da aula do Antunes não não a voz é parecida não né não e não sou eu não não estou feliz pois é Renato não deu nem tempo eu pensei na música não deu nem tempo já tá querendo voltar a perder a média inclusive a retornamento no 15 do dólar para vendo olha isso e olha que lasqueira olha essa mudada que ele fez 10 pontos galera 15 pontos eu vou dar uma segurada no dólar tá não vou ficar de fora desse no 15 minutos aí tá vindo com bastante volume de venda mas eu vou ficar de fora porque é consolidação tá e a estratégia de tendência para consolidação ela tem uma taxa de falha um pouquinho maior e no índice é para compra e no índice é para compra E aí tá índice no meio da consolidação também eu vou ficar de fora no índice também galera mesmo motivo do dólar tá mesmo motivo do dólar eu vou ficar de fora no índice eu tô na média de compra no índice no 15 minutos mas é dentro da consolidação que ele tava brigando antes eu tô na média de venda no dólar e vai ser dentro da consolidação que ele tava brigando antes tá pelo mesmo motivo vou ficar de fora dos e dentro da consolidação e mostra indecisão e era retorno à média de venda no 5 no 15 tava segurando né tava querendo acionar também continuar a perder as médias no 15 acabou virando e o seu nano no 15 e falo Alexandre boa tarde Valeu, Eric Valeu pelo like Carlos deixando like Hélio deixando like Isso aí, galera Tem a VOAP lá, sim É média de 21 com a VOAP No 42,5 ali VOAP É a diária ou a semanal? Diária Pegou retornar média no índice Saiu com 580 pontos Com um contrato excelente, Mara Pelo 5, né? Que maravilha Eu torço muito pra vocês pegarem esses retornos Quando eu não estou, galera Pegou esse aqui? Qual você pegou? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Dava pra escolher O primeiro? Excelente Já é meta, então, né? 580 pontos é a meta, né? Mais que a meta Porque meta de 580 pontos é alta Sentou na farofa, Renato Sentou na farofa Acionou pra venda ali, né? E o índice pra compra Mas eu vou ficar de fora, galera Pode ir sem mim Ainda sem mim, na verdade Mas Não consigo vender agora, não Dentro dessa bagunça aqui Dessa consolidação do índice Eu não consigo nem comprar nem vender E do dólar a mesma coisa Tá? Agora não consigo Era pra sair dessa consolidação e da continuidade Ele tentou Não conseguiu Tá voltando Fala, Maurício Primeira vez, seja bem-vindo Conte comigo Deixa eu mandar minhas configurações aí no chat do YouTube Vai ficar mais fácil Tá? Eu uso a média de 9,21 exponenciais 9,21 exponenciais Exponencial E 200 aritmética Tá aí no chat do YouTube Tá? Todas as minhas configurações É, e vai sem mim os dois Alguém entrou, galera? No índice e no dólar? De retorno no 15? Eu não tô considerando, não Tá? Ponto de entrada De retorno à média no índice Nos cinco minutos Teve alguns Teve alguns Você pode considerar A correção Tá? Ou adiantar um pouco O retorno à média Esse aqui Era um pouco adiantado Ó Esse aqui era um pouco adiantado Esse aqui também é um pouco adiantado Esse aqui não Tá? Fica a critério Se considera adiantado ou não Não considera? De toda forma Esse aqui foi um perfeito Tá? Se não considera Que realmente toca na média Rompeu a máxima Stop na mínima Foi ali Acho que 2 pra 1, né? Aproximadamente 2 pra 1 Aliás Acho que não teria tirado Cadê? Deixa eu ver se ele teria tirado Já aqui na Não, teria tirado aqui Nesse ponto, né? É, teria dado pra pegar Nesse último aqui Que tocou na média Chegou a andar aí 350 pontos a favor Teria saído ali Fora parcial Com 200 pontos Fora parcial O dólar tá indo E o índice tá indo Tá? Ajeitar essa baguncinha aqui Tá operando Tá operando o dólar, Hilda? Entrou, Simone? Nicol, no índice ou no dólar? Segue tendência de alta Por isso que eu não consigo Vender o índice, galera Sem me mostrar a reversão Tá? Sem me mostrar que tá perdendo Ponto de suporte Não consigo E foi mesmo, hein? E ganhou Máxima do dia pro índice Tá com cara de notícia Isso aí Cara de notícia Se alguém foi Já protege o índice E se alguém foi no dólar Já coloca o stop no zero também Deixa eu virar perdedora, não Fala, José Boa tarde Peguei seis pontos e meio Obrigado Conseguiu dar o like Valeu Valeu Tamo junto Ah, no índice Ah, no índice Até que o stop não tava caro não Né? 190 pontos Stop no 15 Já foi na parcial Mas ele correu um pouquinho 350 pontos Andou o índice aí Fora dele por enquanto A dor de corno Começando a aparecer, né? Agora que foi embora Tiago Marca d'água Ou a linha d'água? Marca d'água É o código do ativo aqui Tá? Com o tempo gráfico Pra você inserir Marca d'água É o botão direito do mouse Propriedades do gráfico E exibir marca d'água Tá? Linha d'água É o fechamento do dia anterior É uma ferramenta que chama Prior Coach Tá? Nas configurações Fechamento Dia anterior Continuo comprado No índice 830 Boa Vai segurando Cuidado com essa região aí Que tem a média de 260, né? Ponto chatinho aí De resistência Fundo duplo, Sabrina O índice Não fez fundo duplo, não Ele nem fez fundo Ele não fez nem fundo Quanto mais duplo Ele fez um fundo duplo no topo Foi isso? Índice vezes um fundo duplo no topo Não, entendi o que você quis dizer Nessa correção que ele fez aqui Mas é o que eu falei Ele não perdeu o ponto de suporte Então não seria uma figura Pra gente pensar na continuidade da compra aqui Teria que perder o ponto de suporte Não é que ele não perdeu Com essa compra no índice ganhou inscrito Boa, Inverton Tá dentro? Protege então Protege, galera É a mesma estratégia Eu só não entrei no índice ali Porque No meio da consolidação Protege, faz parcial aí Deixa aí E se ele passa desse ponto Essa é a resistência dos 114.500 E a zica pra ele passar Passando desse ponto Se ele conseguir passar dessa região Próximo ponto que eu vejo para o índice É os 114.800 114.800 Ó, mesmo critério Que tá lá na aula gravada pra vocês No grupo do Telegram A região que teve mais toques Ó, aonde teve mais toques Eu venho aqui e pego a linha Região que teve mais toques 114 Dá pra gente considerar aqui 850.800 Tá? E depois A gente tem como próximo ponto para o índice Essa região aqui Considera os mais toques A gente vai ter lá os 115 Bola, claro 115.000 pontos E os 115.250 depois Tá? Quando a gente deve considerar um retorno à média O perfeito Tá, Eric? É quando a gente tem um movimento em tendência Mesmo assim Mesmo no movimento perfeito Num retorno à média perfeito Encaixando lindamente na estratégia É passível De dar errado Tá? De dar stop Mas É diferente o retorno à média Quando é Igual do índice Deixa eu colocar no 15 minutos aqui Primeiramente Deixa eu colocar no 15 No 15 não deu retorno à média? Antes Aliás, até deu, né? Até deu O primeiro O primeiro Apesar que isso é difícil Mas o primeiro De 15 minutos também deu retorno à média A gente considerar O primeiro movimento foi difícil Tá? Foi difícil de considerar Mas a gente considerar Esse movimento de impulsão E essa consolidação E fazer o retorno à média dentro Exatamente nos 50% Dessa consolidação Diferente dos 5 minutos Tá? Que a gente tinha o índice Fazendo no movimento direcional No movimento direcional Tá? Então aqui faz mais sentido A gente pensar no retorno à média Aqui não Tá com a gordura? Tá com a gordurinha no dia? Tá legal? Já passou da meta? Já protegeu a meta? Beleza, dá pra tentar Agora Primeira entrada Tá? É um pouco mais arriscado Olha o pavio Que o dólar tá deixando, galera Quem tava no dólar Já saiu na proteção, né? Não adiantou parcial ali Saiu na proteção Esse é o problema De fazer um retorno à média Por exemplo Dentro da consolidação Pode acontecer isso aqui Que o dólar tá fazendo O índice até foi O índice foi Nos 15 minutos ali Ele foi no primeiro objetivo Tá segurando O dólar não teria ido No primeiro objetivo Foi um pouco Mas não teria ido Deixa eu ver se foi 10,5 11 pontos Ele foi 7 Não teria ido No primeiro objetivo Tá? Vê compra Esse retorno aqui Tá meio feio Tá? Pelo mesmo motivo Eu não compro aqui O mesmo motivo Que eu não vendia Lá nos 15 minutos Do dólar Eu não compro aqui Agora também no dólar Eu espero sair Dessa região Fala É isso Pode sair grátis Operando acima de 5 Contratos Dia Tá? Comprou 3 Vendeu 3 Já tá ali na média Você consegue A isenção da plataforma Beleza? O Profit Pro Tem outras plataformas Que podem sair Isentas também Agora no dólar Eu não faço nada Nem no dólar Nem no índice Tá? Esperar acabar com essa bagunça aí Pra decidir Índice acima dos 500 Eu penso em compra Abaixo dos 114,050 Ali 0,60, 0,50 Eu penso em venda Dólar Acima dos 42 Eu penso em compra E quem sabe Talvez o dólar abaixo Que dos 20 Eu penso em venda Tá? Dependendo de como ele chegar Se ele chegar Trade Você não precisa operar Todos os dias Isso é a média Em média No mês Você precisa operar 5 contratos dia Tá? Mas não precisa Necessariamente ser todo dia Se não me engano O valor acho que é 140 ou 170 reais Agora Eu não tenho certeza Tá? Não é muito caro não É menos que um stop Menos que um stop aí Já vai gastar o gain né Shark Já vai gastar o gain com ela aí né Parabéns pelo gain Valeu Tamo junto Bom descanso Mas dependendo é menos Que um stop mesmo No dólar por exemplo 140 reais Se você entra com dois contratos É sete pontos Né? Assim É o que eu sempre falo Às vezes a gente fica Fica querendo muito A plataforma isenta Eu concordo A gente tem que querer Se tem a possibilidade Por que não? Né? Mas pensar no benefício De operar Com uma plataforma boa E ficar aí Quebrando cabeça Com a plataforma ruim Tomando stop Travando a plataforma ruim Você devolve muito mais Do que a mensalidade Então isso é Dos menores Se dentro de um mês Eu vou operar Pelo menos Cinco Cinco dias Tá? Cinco vezes vinte Então você teria que operar Essa média No mês Tá? Tá? Daria cem no mês Né? Cinco vezes vinte É a mesma, Marcelo? É a mesma Porque eu não uso A ordem fixa Tá? A pontuação não é fixa Ela serve somente Como parâmetro ali Para eu poder ajustar De acordo com cada estratégia De acordo com cada entrada Então é a mesma Não tem problema não E aí, galera? Como é que vocês estão No dia de hoje? Gain Loss Zero a zero Como estão hoje Como está indo a semana Isso Vai dar cem mini contratos Alexandre no gain Gain pequeno Semana invicto É, semana a gente tá Tamo lindaço na semana Né? Lindaço na semana E no mês Zero a zero Tomei um loss Monstro pelo manhã Saiu do gerenciamento Jean? Três pontinhos no dólar positivo Três pontos positivos no mês Kaique Ou só hoje Dezesseis pontos no dólar Boa Gain Menos 69 no índice Dezesseis pontos no dólar Menos 69 no índice Tá pago ainda, né? No final do dia No fritar dos ovos Ainda tá positivo Gain no dólar Loss no xe xe lento É o que eu mais vejo Isso aí É gain no dólar Loss no xe xe lento Gain no dólar Loss no xe xe lento Joana também no zero a zero Loss pela manhã Gain agora à tarde Tá acabando Dia 14 agora, né? Dia 14 Volta o horário normal lá Não operei ontem Ontem foi Foi levemente positivo No índice Porque a gente tomou Um stop com meia mão Mas deu pra ficar positivo nele Agora o dólar foi lindo O dólar foi maravilhoso ontem Mas conseguiu aproveitar Alguma hoje, Joana? Agora à tarde? Magella Gain Ludmilla Gain 7 pontos positivos no dólar 33 pontos no dólar Aí sim Coisa boa Gain graças a mim Valeu Stop Gain tava no 585 Porém não pegou Quando o Stop Gain Está Depois Nossa, não pegou? Que o meu aqui Ele foi até Ele foi no 585 Então Quando o Stop Gain Está Depois de um ponto De resistência Tá? Eu te aconselho A adiantar um pouquinho Tá, Murilo? Principalmente no índice Falar em 5 10 pontos no índice Não é nada Tá? 5, 10 pontinhos No índice Não é nada E o índice Ele tem dessas coisas Ele é xexelento Então tem um ponto De resistência ali Sabe o que ele pode segurar? Adianta 5 pontinhos Tá? Porque você tinha Um ponto de impedimento Antes Do seu objetivo Então adianta 5 pontinhos ali 5, 10 Tem que acabar Estou fazendo igualzinho A mim? Mas Mas tomou loss Pela manhã? Ah, entendi É porque agora A tarde não deu loss, né? Entendi Boa E como é que tá Tá fazendo igualzinho Desde esse mês Dessa semana? Como é que tá na semana Pra você? Ontem saiu no loss No índice E no dólar? É, o índice Foi mais difícil ontem, né? Foi bem chatão mesmo De operar ele Mas a gente conseguiu Respirar ainda Saí vivo nele Pô, loucos Recuperando Tá aí 7 pontos Trava em 40 reais Ou tá operando Só índice, Carlos? Acho maravilhoso, Adri Acho maravilhoso Fibo Fibo é Fibo Tá? Eu só não fico Traçando o Fibo Porque geralmente Esses pontos Que eu tenho De suporte e resistência Eles vão Casar E vão coincidir Muitas vezes Com os pontos de Fibo Então pra não ficar Muito mais coisa Na tela Tô mutuando a tela Pra vocês Eu deixo sem Fibo é maravilhoso Eu só não faço Operação Exclusivamente Por Fibo Isso não é Não é do meu operacional Não gosto muito Dolinha voltando A pesar Ontem não foi positivo Não, Sabrina? Fala, Beto Tá na rua ainda? Não chegou em casa? Amanhã sim Muito bom Semana passada Foi praticamente 0x0 Mas essa semana Está espetacular Tá? Semana está muito boa Realmente Já estamos fazendo Uma gordurinha Isso é muito bom Deixa a gente mais tranquilo Na terça-feira Ontem, né? Teve gente falando Que já bateu a meta da semana Ah, boa, Adri Fala, Estevam Boa tarde É novo também? Boa Muita gente nova hoje, hein? Muita gente nova Vocês estão compartilhando A live aí Isso é muito bom E a galera está chegando E deixando o like E eu estou sentindo O que hoje vem, galera Estou sentindo Está esquentando Está queiroso os 800 hoje Está todo queiroso Os 800 likes hoje Para a gente Boa Hoje já bateu a meta, Carlos? Cadê que está valendo aqui? Pulou Gostaria de saber Sobre a questão De operar Scalper Qual a sua opinião? A minha opinião depende Não vejo problema nenhum Tá? Estevam Não vejo problema De operar Scalper Só que Precisa entender Realmente o que é Ser um operador Scalper Muita gente confunde Muita gente acha Que operar Scalper É você pegar Sua nota de corretagem Depois, no final do dia E ver 150 operações 150 entradas Aí você fala Ah, fui Scalper Não Você foi maluco Foi doideira Isso não é Scalper 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 é Você entrar com a mão Um pouco mais pesada Buscando Ganhar poucos pontos Na menor variação possível Bater As suas metas Ali O seu alvo Pontos precisos Ou seja, Scalper Também só entra Quando dá a estratégia dele Scalper não entra Por qualquer motivo Ah, porque está começando A cair Porque eu acho Que não Não tem isso Scalper espera Da estratégia dele Tem um ponto específico No gráfico Mas ele trabalha Com a pontuação reduzida Tanto para stop Quanto para objetivo Tá E geralmente entra Com a mão mais pesada Para poder fazer o financeiro Com essa pontuação pequena Não vejo problema nenhum Tendo um gerenciamento legal Em cima Das operações Também de curto prazo De poucos pontos Não tem problema nenhum Roberto, eu não sei te falar Por enquanto Eu acho que não Tá Acho que não Acredito que não Kleber é novato 400 pontos de volume Retorno à média Boa Rogério Isso aí Isso é evolução Galera Isso é evolução E façam É meta? Já bateu a meta Rogério? Façam como Rogério Teve ganho de manhã? Vem aqui à tarde Deixa o like rapidinho E vai descansar Estevam Primeiro dia também Sérgio Segundo dia Cadê o estágio? O estágio nem Pôs a cara aí hoje Mas eu tô sentindo Que esses 800 Vem Dá tempo demais Galera Nem 3 horas é ainda Temos mais de 2 horas De pregão ainda Para bater os 800 likes Claro Marilane Agora Deixa eu pegar aqui E já mando no zoom Para vocês o número Do WhatsApp Da CM Aí no chat 25 pontos no índice 25 no dólar Em março Todas as operações Tanto manhã Quanto à tarde Boa Tá positiva ainda Tá bem positiva Eu acho que a gente Já passou de 2 mil pontos Esse mês no índice Quase certeza Só a operação Da segunda-feira A que tomamos Stop ontem Foi meia mão É quase certeza Que passamos De 2 mil pontos Já E ainda são 9 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alargamento? Tá, pode ser Pode considerar Alargamento Para mim tudo é Uma consolidação só Tudo é uma bagunça Só nessa região Mas dá para considerar Assim Bem visto, tá? Tá com Tá com os olhos Afiadinho aí, Francisco Levei loss ontem Eu fiquei No Torrico Tô pobre Bordinelli Cuida do gerenciamento Tá? Cuidado com pesar A mão ir além Do que pode Fala, Wesley Boa tarde Qual o gerenciamento Para quem Para quem está começando Agora Quem opera Os calls Que eu passo De 1.500 a 2.000 reais Para cada mini Contrato de índice Tá? E 3.000 reais Pelo menos Para cada mini Contrato de dólar Isso para você Ter um gerenciamento Legal ali ao longo Do mês Beleza? Com 3 stops No dia Eu paro de Operar Aquele ativo Ou seja Eu paro de passar Call também Eu até continuo Analisando Mas eu não passo Call mais Não considero Call nenhum mais Então eu tenho Limite de 3 operações E não tenho meta Fica difícil Para mim Poder ter meta Com vocês Boa Antônio Valeu pelo like Quem sabe Né Adri Vamos chegar Pelo menos perto Vamos chegar Num 700 750 Aí a gente Eu dou uma chamada Na galera Aqui no WhatsApp Se a gente consegue Alguma coisa Boa Bateu a meta Parabéns Parabéns Carlos Levou stop Pelo menos Dos contratos Ah sim Verdade Mas não deu Para Para pegar a tarde Né Recuperar a tarde Cansou a índice Cansou índice Cansou dólar Cansaram 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 do café Galera já Tem que rolar Um setapzinho Do café Aí Minha água Já está pela metade Acabei entrando No CVC Ontem No final do dia Acabou dando certo Arriscadaça Hein Renata Como é que ela está Vamos ver Tem ações galera Ó Seguinte No diário Hoje Arriscadaça Viu Mas no semanal Hoje aliás Está ficando interessante Para a compra Não sei se você ainda está nela Mas no semanal Hoje está ficando interessante Para a compra Está deixando uma telinha Bem legal No ponto de suporte Do CVC Pelo semanal Esse top Que não está barato Né Pelo semanal Né Esse top Está ali na casa Dos 18 Nada Dos 20% É uma pedrada De stop E até o top A gente tem ali 27 É Dá mais que 1 para 1 Né Está ruim não Está até bonitinho Jair é novo Jair Como é que está Alguém aí Para abril Rogério Cuidado Tá Bateu a meta Respeita 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 o gerenciamento Não vou acabar Devolvendo a meta Aí depois entra No dia de fúria A meta é por um bom motivo Valeu Jair Valeu pelo like Funciona para ações também Bruna Cadê o Léo O Léo não está aparecendo Essa semana E se ele der Uma parada Eu passei um call Em Taesa E ele Eu sei que ele entrou A gente entrou Em Taesa Olha E não estopou Que coisa linda Inclusive está dando Outra e indo embora Eu passei call Em Taesa Nesse retorno Na média Aqui Não tinha Essa consolidação Ainda Estava saindo Desse movimento De impulsão Esse retorno Na média Estope aqui Ficou enroladinha Passamos um calorzinho Foi embora Foi na parcial Já estamos ali Com a operação Mais protegida Além da parcial Não estopou E está dando Segundo retorno Na média Em sequência Então funciona assim Para ações Porém Para ações Eu gosto do gráfico Dos 60 minutos E diário Para fazer essas operações Fala Marcos Boa tarde Chegando agora No 5 é Mas está dentro De uma consolidação Então vou evitar Fazer entradas No índice E no dólar Nessa região Índice Nessa região aqui Compras Eu penso somente Aqui para cima E vendas Eu penso aqui Para baixo Dólar A mesma coisa Aqui para cima Eu penso em compra Nele E aqui para baixo Eu penso em venda Pode ser até um Okoy no dólar Meio feio Mas pode ser um okoy Então dólar Acima do 40 E a gente começa A pensar em compra Para ele Por enquanto É só consolidação A gente se sentiu É galera O suporte e resistência Tem funcionado bem Fala LG Boa tarde Valeu pelo like Luiz também Valeu pelo like Eu cheguei a operar 1800 contratos Fazendo scalp Pesadaço Haja coração Pois é Não quer dizer O número de operações Não quer dizer Que é Que é scalp Ok Sem conseguir arrastar Estranho Regiane Você já atualizou O profit Já reiniciou ele Você clica Da mãozinha aqui E tenta arrastar Não consegue Apertando e segurando O mouse Vale também Está meio estacionado Petro também Os bancos Estão legais Hoje Bradesco subindo Subindo 6% E tal 5 Bem bom As aéreas Recuperando hoje Também Está afim De fazer 300 pontos No índice Eu também Se ele deixar Estou querendo Ambev Vamos dar uma olhadinha Casada Tirar isso daqui Que nem chegou a acionar Feia Está meio feia Deu a linha de tendência Ali No longo prazo Tendência de alta Mas no médio Está bem feia No médio Nada Já é longo prazo Já também Desde 2015 Aproximadamente Nessa região Chato Bem chato Não gostei De ter perdido Desse ponto de suporte Não 15 reais Ali 14 reais Pode ser que dê Retorno na média Para a venda Chega nas médias Aqui agora Cuidado com o stop Eu deixaria o stop Abaixo desse último fundo Mas pelo menos Eu sei que você Já segurou bastante Então tem que deixar O stop Pelo menos Pelo semanal E lá vai o índice Segurando Boa Vivi Já bateu a meta Já tocou violão Preparando Aí sim Mais tarde Agradecer Pelo gain Isso aí Comprado em 16 Eu já teria Estopado Teria estopado Em 14 Talvez volte Para aquele range Lá e fique interessante Tá Vai ser caro Já Eu estava pensando Isso hoje Comecei a fazer a conta Eu falei Nossa Vai sair cara Esse negocinho Aí abriu Ether Acho que eu já falei Dela hoje Não Não foi Nath Que eu falei Hoje Ether Mesma coisa Tá longo prazo Ok Alta Apesar que De 2021 Corrigiu tudo Ali Mas longo prazo Ainda ok Tá Ponto que não pode Perder Tá pretinho Essa região Marcada Que já Ponto de suporte Mesmo critério Galera Que eu olho Para vocês Índice dólar Região que teve Mais toques Tá Veio aqui Testou Marcou 2 Traçei a linha Veio aqui Testou Não pode perder Esse ponto Tá Dos 13 reais Aí vai ficar Feia a coisa Perder ponto de suporte Ali pode corrigir Bem mais Se perder Esse ponto Tá Pode vir fazer Um teste Aqui ó Lá nos 11 70 E depois 960 A compra Nada Anda Devia ser Tornar médio Que adiantado Nesse aqui Não chegou a sonar Eu teria andado Ali 4,5% Praticamente Fala Josi Boa tarde Carlos Compra no índice Nessa região Eu tô segurando o índice Tá Tô evitando fazer Compra nele Por enquanto Acima dos 114,580 A gente começa a pensar Em compra nele Bateu Na VWAP Não passou Média de 200 Também nos 60 minutos Rogério Média de 200 É a faca Faca na caveira Deixa eu ver aqui Adri Quando eu abri a live Tava tudo explodindo Pra cima Ásia fechou negativa Não tão pesado Mas fechou negativo Nossa Petróleo Tá derretendo Caramba Galera Alemanha Praticamente 8% De alta Espanha 5% Itália 7,5% França 7,5% Reino Unido 4,25% De alta Nasdaq 3,34% De alta Tá forte Tá muito forte Bitcoin Ainda na casa Dos 9% De alta Petróleo Derretendo O Brent Agora 10,20% De queda Mercado Bem otimista Hoje Bem otimista Na toque o índice Gap Passa de alta Tentou corrigir Foi só nas médias Foi só nas médias Dar um retorno à média No 15% E foi embora Eu tentei tocar violão Também Mas não fui muito Pra frente não Até arranhei Algumas coisas Ali Mas Não tive Tanto tempo Pra poder ficar Dedicando Infelizmente Tá ali parado Pegando poeira Tadinho O seu também Não, Júnior Pereira Engraçado Não sei, galera Se é atualização Não dá pra arrastar Não dá pra fazer Isso aqui, não? É, se romper Esse martelo No semanal Renata Pode ficar interessante Tá Pra CVC Ruti O Lobo Apareceu E essa semana Ontem Ele tava na live Ele apareceu E essa semana Apareceu aí sim No índice No índice No índice Não É parecido, né? No índice Não O índice Mas ainda pra mim Eu vejo consolidação É retorno à média nos 5 minutos Foi retorno no 15 Mas dentro desse range Que eu não fico tão confortável Tá? Ó Direcionado aqui, né? 115 pontos Tá andando aí 50 Não tô nem considerando Espero que ele saia dessa briga primeiro aqui Esses 500 pontos que ele tá trabalhando Na verdade ele tá trabalhando nem 500 pontos mais Ele tá trabalhando aqui agora 250 pontos O dólar ficou feio, galera No 15 minutos É, daqui a pouco eu misturo tudo, né? No índice Ou não fizemos nada ainda O índice Fala, José Boa tarde Não dá pra arrastar mesmo Mas não sei o que que pode acontecer O que que aconteceu Teve um cessar-fogo, né? Pra que A A população puder sair Talvez Eu não sei se Teve mais negociação Além disso Teve um cessar-fogo ali só É, o dólar tem essa VWAP aí Nessa região Dos 41 41, 42 Quando você fala no índice Minha esposa aqui pergunta Se você tá falando comigo Tô falando É parecido Daqui a pouco eu falo Compro o índice A galera vai querer te comprar aí Rafael Eu quero resolver tudo Essa semana ainda, cara Ver se vai dar pra resolver Essa semana Pra poder Já Segunda-feira Já passar os valores Pra vocês Espero que dê certo Os valores O período de inscrição Mas ainda não Tenho definido Tem como travar? Travar estudos É, pode ser isso aqui Se tiver travado Dá uma olhada Se é isso Não sei Nunca aconteceu comigo não Venda no dólar Na VWAP Ele bateu lá E segurou Mas eu não vendo ele Só por causa da VWAP não Tá Inclusive Só pra eu poder pensar No dólar Eu passo a pensar Em compra A partir dos 42 Tá Marcos? Porque O dólar Ele tentou pesar Fez fundo Topo Fundo mais baixo Topo Levemente mais alto Mas foi mais alto Fundo Até então Mais alto Do que o anterior Tá? Então Começa a pensar Em compra pro dólar A partir dessa região Pra ver se a gente Faz isso aqui com ele Agora no índice A gente tá batendo A resistência lá novamente A partir desse ponto A gente começa A pensar em compra Tem a média de 200 Ali no 15 minutos No 730 Ver se a gente consegue Encaixar alguma coisa Até esse ponto Pra já chegar lá Protegido Com a cooperação do índice O problema é que a gente Vai comprar bem na resistência Onde ele já segurou Várias vezes Então não dá Não dá pra entrar nessa Fica bem difícil De entrar nessa aí Tô falando galera Cuidado com venda No índice Tá? Fica achando Que é topo Que é topo Cuidado com venda nele aí Tem a ver o app mensal Eu não tô com a mensal No gráfico Mas eu sei que esse ponto Tá segurando bastante Tá junto com a média De 200 ali no 60 também É uma baita resistência galera Não é à toa Que já segurou ele Várias vezes ali né O valor do stop Julião Eu passo até 350 pontos Tá? O valor do stop Vai depender de cada entrada Na verdade Tá querendo ir rápido É índice Vai depender de cada entrada Então é conforme cada entrada Se o meu risco Se o candle Pra mim por exemplo Esse retorno da média aqui Tá? Não passei com o nele Mas dando esse exemplo Se esse aqui Que acionou minha entrada Meu stop tem que ficar Abaixo dele Então meu stop aqui Fica por esse candle Que é Que seria 140 pontos Tá? Se fosse 15 minutos do índice Seria de Por esse candle aqui também Seria de 175 180 pontos Tá? É galera Índice tá forte Viu? Tá forte Já vai em linha reta Lá na região dos 700 Comprou no dólar E comprou no índice Quem tá falando mentira? Por enquanto o dólar Não tá falando compra ainda Tá? Tá de ladinho O índice tá mostrando Que é compra mesmo Entrou no 455 Já bateu na média de 200 ali né Do 15 Foi rápido Não, ainda não bateu Mas tá quase 730 Tá lá a média de 200 No 15 minutos Vamos lá Pra manter acima o índice Pra dar continuidade A gente saindo dessa região A gente começa a pensar Em compra pra ele Se voltar aqui pra baixo Dos 580 Aí Não faço nada Deu certo agora? Era porque tava travado mesmo? Tá Comprou no 450 Boa Magazine Luiza Deminiu? Não Vamos falar de Magazine Magazine Luiza Não Nossa senhora Tá feia hein Nada Nada a fazer Nada a fazer Se não estopou aqui Quando eu perder Esse ponto de suporte Região dos 550 Ali 560 Se não estopou aqui E ainda tá dentro Não tem o que fazer Nem compra Nem venda Esperar sair dessa Consolidação Horrível 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 É índice Continuou com força Compradora Periódata 100 pontos Tá no bolso Boa Anderson Estudos Opções de estudo Falar em atualização Eu já tenho atualização Pra fazer do profit Aqui de novo Tá nela 8 reais Nossa Eu já teria estopado Galera Na verdade Eu estopei Magazine Luiza Lá em 20 Alguma coisa Né Em 20 Alguma coisa Vamos ver Esse índice Pelo 5 Aqui Ó Retorno à média Acima dos 580 A gente vai nele Tá Quem ainda não entrou No índice Né Quem já tá dentro É só proteger a operação Deixar aí Dólar Nada Tá com cara Que vai romper Esse índice Aí ainda Vai romper fácil Admito que foi Por achismo Do CVC É Deu certo Né Mas não foi Uma estratégia padrão Né Renato Dólar Tá cansadinha O índice Não O índice Tava descansando Voltou a mostrar força Tá interessante Pra continuar Esse movimento Do índice aí Quem sabe Até os 115 mil pontos Hein Pelo menos Né Pelo menos 115 mil pontos Eu já vejo O índice Pra testar Os 114 800 114 850 Dólar Tá cansado Tá vendido No índice Renan Marcos Espera ele fazer Uma correção Se ele fizer Uma correção Aqui em cima Acima desse ponto Que ele ficou Brigando aqui Ou seja Fazer isso aqui Segurar Aí a gente Pensa na compra Tá acima dos 580 Espera a correção Vim Pra gente poder Entrar nele Tá de preferência Seria acima da média De 200 do 15 Né Mas Vamos ver como é Que ele vem Pra comprar agora Eu não consigo Tá Pra comprar agora Ele fica Bem longe das médias Ali pra mim Fica esticado 500 likes Já foi né Pois é 436 pessoas Tindo 500 likes Já se foram Tô sentindo Que os 800 Vem hoje Tamo com tempo Demais ainda Nem 3,5 Ainda Tamo com tempo Suficiente Pra chegar Nos 800 likes Hoje Comprou no 420 Rosângela Boa Tá ainda lá Já foi Já tá na média De 200 Do 15 minutos 285 Outro dólar no 15 Que coisa horrorosa Tá viu Pra cima Pra baixo Pra baixo Pra cima Feio hein Feio hein Doleta Bandeira de alta No dólar Não vejo bandeira não Vejo consolidação mesmo Vejo nada No dólar agora Nem pra compra Nem pra venda Médio de 200 no 15 Tá batendo lá De 730 Já testou lá Bira David No dólar agora nada A gente encaixou Duas operações No dólar ali Agora não dá pra fazer Muita coisa não Galera Quem já bateu a meta Fica de fora Tá Quem já bateu a meta Fica de fora Olhar LPSP A barrinha que fez agora Né Olha a barrinha Que fez agora Mas já tá deixando Bastante pavio Tá Cuidado com esse papel Caique Porque ó Papel que tem Baixa liquidez Papel mais especulativo Tá Falou Vela Boa tarde Chegou hoje 4,98 Sim 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 Estava querendo Conduzir o dólar Pra região ali Do bola Mas Não quis vir não Tirou a gente antes Deu pra pegar o gay nele Mas ele tirou a gente Na proteção Fala Andrade Boa tarde Índice com 2 42 de ganho Tem espaço pra mais? Ô Ô Se tem Deixa eu te mostrar Uma coisa aqui Andrade Olha isso aqui Olha isso aqui Galera Deixa eu pegar o Pinto fixo aqui Pergunta Se Pergunta Se tem Espaço Pra mais Olha o ganho Dessas ações Aqui Eu cortei Uma aqui Dessas bolsas Aqui Olha o ganho Olha a Nasdaq Passando De 3,5 Alemanha Chegou a bater 8 8% De alta Ou se tem Espaço Pra mais Fez entrada No dólar Agora Jean Regiãozinha Meio Catinha Ele tá brigando Média de 200 É média de 200 Né Felipe Olha o DMC Sem entrada Está por enquanto Sem entrada Vê se o índice Faz uma correçãozinha Nas médias Acima Do 580 Tá galera Pra gente Poder fazer Entrada Nele Mesmo Assim Vai ficar um pouquinho Complicado Por causa da média De 200 No 15 Minutos Tá Mas ele tá com Bastante volume De compra Da continuidade Estocático Tá mostrando Que está sobrecomprado Tanto o índice Quanto o dólar Então a gente Espera uma correçãozinha Do índice E vir nas médias Pra gente pensar Na compra Novamente Não O dólar No 15 Tá horroroso Tô de olho Nele aqui Horroroso Do candle 22 Ao candle 26 Que é Que tá formando Agora No 15 Minutos Só pavio Não deixa Muito pavio Não bagunça Não Não bagunça Não Querendo passar Pela média De 200 Do 15 Sem Do 60 Já passou Não bagunça Vamos ver se deixa a gente entrar na compra aí também. E tentar levar ele até o bola lá, os 115 mil pontos. Fazer uma correção até os 580 aqui, fica bom para a gente pensar na compra dele, tá? Nada a fazer. Vamos ver como é que vem essa correção aí. XP entrou em leilão. É, acho que algumas ações devem ter chegado no limite de oscilação. Vamos ver o IBOV, galera? Eita! Grupo Natura, explodindo para cima. 16,60. CVC, 16% de alta. Bid 11, Bid 4. Bid 11, 15 e 80. Bid 4, 15 e 48 de alta. Gol, 12% de alta. Açaí, 10%. Pets, 10%. Qual, 10%. Muitas ações hoje explodindo para cima. Fazendo uma boa recuperação aí das últimas quedas. Muitas ações indo para cima. Negativo. A gente tem Prio. Está corrigindo forte. Olha que engraçado, né? A gente tem bem umas blues ali fazendo correção no dia de hoje. Prio caindo 7,41 agora. Vale 3,82. Brap 2,05. Usiminas 1,52. Petro 4,3 caindo 1,17. 1,171 e 10. A gente tem ali Vale, Petro caindo. Prio caindo. CSAN também caindo. Mas são poucas ações que estão caindo hoje. Stop no 550, correto? Pelos 5 minutos já teria tirado. Que seria nos 650. Pelo 15. Pelo 15 seria nos 490. Seu ponto de entrada foi? Se foi abaixo dos 490. Coloca nos 490. Pelo 15 minutos. Se o seu stop foi... Se sua entrada foi nessa região aqui. Coloca no preço de entrada. Comprinha no dólar? Não vejo nada no dólar, galera. Tem que sair dessa região. Tá muito feio. No 15 minutos ele tá brigando entre as médias. Estreitando. Eu vejo mais compras sim. A partir do 40, 42, ali vejo mais compras sim. Tá? Mas, ó. Brigando entre as médias. Ai. Brigando entre as médias aqui eu não vejo nada. Tá? Difícil. O índice vai voltar tudo numa barra? Era índice. Voltar tudo numa barra. É pra acabar. Tá tudo numa barra. Aí me complica. Segurou toda a subida, Renan? Você tava vendido nos 490, não era? Tá. Ah, tu tá segurando contra aí. Fala, Janete. Ponto de compra em vale? Olha, eu acho que não, tá? Pela movimentação dessa semana, não. Não, não pensei em compra em vale, não. Nem de retorno à média, tá? Pode ser retorno à média, sim. A estratégia não fala em gap ou não. Porém... Tá vindo bem pesado. Tá bem pesado. Tá querendo perder a média de 9 ali. Eu acredito que possa vir uma correção maior ainda. Ontem eu falei dessa barra de vale, né? Que tava engolfando ali totalmente a anterior. Bem pesado pra dar continuidade na queda hoje. De feito, né? Continuou e tá bem pesado, né? Comparado com outras. Mas tá ali. Bem pesado o vale. Não vejo como pra agora, não. Tá? Espero ver se ela vai fazer um teste aqui até essa região de gap pra fechar. No 88 ali, 89. 88 não, 89, né? Ver como é que ela vai se comportar nessa região. Que vai ter média de 21 também. Tá? Aí fica mais interessante. Ah, galera. O índice engolfou. Aí o índice sentou na farofa pra compra agora. Com essa barra de venda fica mais difícil, tá, Gilberto? Com essa barra de venda aí fica mais complicado. Vamos ver como é que ele se comporta aí. Vai se retornar a média agora no índice na região dos 730 pra gente comprar ele. Vai ser bem na média de 215 minutos, né? 730 pra gente comprar ele. O stop vai ter que ficar nos 480, 475. São 260 pontos. É o único ponto que eu vejo de compra no índice por enquanto, tá? Se ele voltar aqui nos 730, sim. Voltar nos 730 eu passo compra no índice. Pra virar uma Chorinstar ali, tem que pesar mais o índice. Tem que pesar mais. Pra virar uma Chorinstar, só se ele virar negativo. Porque aí o pavio vai ser duas vezes o tamanho do corpo. Só se ele virar negativo aqui nessa barra. Pode ser, pode ser que dê sim. Tá bem longe das médias, né? A média de 200, onde é que tá lá? Não fechou acima dela. Passei nenhum no índice hoje, né, galera? Não, nenhum. Só no dólar, só dois no dólar. Pois é, um candle de 5 que engolfa 3. É bem complicado continuar pensando em compra com candle desse, né? Mas se voltar lá em cima, nos 730. Tá? Dependendo de como ele voltar ali, pode ficar interessante. Já tem propaganda no Instagram. Não, pois é, Ginaldo. Sentou na farofa pra compra com a barra dessa aí de venda? Fala, Bruno. Cara, pesquisei e não achei nada específico. Porque é uma estratégia que ele criou, parece, há pouco tempo. Eu vou mandar uma mensagem pra ele diretamente, pro Wagner, e perguntar como é que faz pra ele criar... Se ele tem um vídeo gravado, como é que faz pra criar essa regra de coloração? Que no YouTube eu não achei, não. Tá? Existem vários vídeos analógicos ensinando a criar regra de coloração. Mas a dele específica eu não achei. Tá? É, a barrazinha do índice ali não sugere continuidade dessa compra. Se voltar no 730, sim. Tá, galera? A gente pensa na compra dele. 730 a gente pensa na compra do índice. Apesar dessa barra de venda aí. Mas se voltar com uma barra boa de compra... A gente vai nela. Já comi um saco de pão de queijo. Esperando o índice. Vai ser retorno à média aqui no índice, hein? Antes do 730. Vai fechar o candle agora? Vamos ver se com esse candle aí, que tá agora no 600, a gente faz a compra de retorno à média, tá? Detalhe. No 730 tem média de 200. Retorno à média tem que ser acima dos 580, tá, galera? 580, 600 ali. Tá acompanhando o book? Tá acontecendo isso, Rogério? É bem complicado, né? Quando acontece isso. Ó, galera. A compra do índice vai ficar aqui no 615. Tá? A compra no índice fica aí no 615, 620. O stop fica nos 470. Não mencionou? O stop fica nos 470. São 145 pontos. Bem curtinho. Tá? Bem curtinho. A nossa parcial fica lá no 760 para o índice. Tá? Tá aí no ponto de entrada à compra no índice. Retorno à média pelos 5 minutos. O stop no 470 e a parcial no 760. Tá complicado o índice passar nessa região, tá? Essa barra de venda aí eu não gostei não. Mas é a estratégia. É a estratégia, tá? Gostaria que fosse acima de 730 e ia ficar melhor por causa da média de 200 no 15 minutos. Mas tá aí o índice. O stop fica no 470 e a parcial lá no 760, tá? É um stop curto. Curto sim. Pra essa movimentação, inclusive, né? É um stop curto. Tá? Tem, Nicolas, na compra. Isso acontece todo dia, tá, Rogério? O spoofing acontece todo dia. Infelizmente. Beto, eu passei uma compra no índice aí, apesar que tá muito boa a região. A compra no índice de retorno à média, acionou a gente ali no 615. Tá no preço de entrada ainda, tá? O stop é mais curto, de 145 pontos. A parcial fica no 760. Tá? Tem bem briga nessa região do índice, hein? Bem briga. Evandro, disse que não pode falar isso não, senão dá peso. Falar essa frase aí, diz que dá azar. Esperamos que sim. Vambora, índice. Continua essa força de compra aí. Vamos pra cima. Stop tá curto, né? 145 pontos. Parcial também curtinha. Vambora. Vambora. Dólar ainda nada, dólar não saiu desse range, né? Olha isso, que coisa feia que tá o dólar. Tá bem feinho o dólar. Nada a fazer, tá galera? Ele. Índice por enquanto também nada a fazer, né? Tá andando ali 10 pontos, chegou acho que a andar 30, né? 30, 40, não sei. Não dá pra gente apertar o índice ainda, tá? Preço de entrada. Tá. Dólar na bagunça, querendo vir perder as médias aí novamente. Segurando a VWAP, média de 21. Querendo vir pra baixo do leto aí. E os likes, galera? Paramos aí nos 522. 420 pessoas assistindo e paramos no 522 joinha. Vamos buscar os 800? Vamos. Temos mais de uma hora aí, ó. Mais de uma hora de pregão ainda acompanhando aqui a live. Compartilha essa live aí, ativa o sininho. Ó, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram. Cadê o grupo do Telegram? Tá aqui o link do grupo do Telegram pra vocês participarem. Tá aí no link. O link está no chat do YouTube e também no Zoom. E tem o link do Instagram também pra vocês me seguirem no Instagram. Tá logo abaixo do link do grupo do Telegram. Tá certo? Então, me sigam lá no Instagram também. Tá com dúvida? Me chamam no direct. Que a gente conversa, tá? Ajuste do dólar, sim. Daqui a pouquinho. Índice querendo dar que é a fraquejada. Volta pra baixo dos 580 não, índice. Volta não. Não. Bora, índice. Pra cima, força. Tirar essa linha daqui. E aí? Stop do índice no 470, tá galera? Se voltar pra essa região aí, é consolidação de novo. Aí eu vou ter que ficar de fora dele. Tá? Vai voltar pra dentro desse range aqui. Não te conhecia, parabéns pelo trabalho que você me diz do livro visual. Eu uso. Anderson, eu também usava. O livro visual, ele é o book de ofertas. Tá? Na minha leitura, ele não era um tomador de decisão. Então eu vi que era uma ferramenta a mais, que não me dava, não fazia diferença nenhuma pra mim, tá? Por quê? Ele é o book de ofertas e não os negócios realizados. Então eu esperava que a ordem ia até aquela região e segurasse. E às vezes o pessoal ia lá e tirava aquela ordem. Então não influenciava muito o meu poder de decisão. Eu acabei tirando pra não ficar uma coisa a mais, tá? Se eu não tô usando, melhor tirar. Não, é muito xeixelento o índice. Muito xeixelento. Nossa, o Stop tá na média de 21 dos 5 minutos. Que é a média de 9 do 15. Olha que zica, né? É, de fora dele. Xeixelento. Voltou pra consolidação. 114,470. Nesse range aí eu não vou fazer mais nada no índice, galera. Não vou. Vou esperar ele passar desse... Pra venda, eu vou esperar ele passar dos 114, tá? Essa barrinha de venda dele aí não ajudou muito não, né? Tá? Vamos ver se ele vem pra pesar, então, agora. Tá deixando o pavio no 60, no 15 tá ficando feio. Entrando mais venda. Índice, achei xeixelento. Não posso reclamar não, galera. A gente tá muito bem nele. O copo foi curto também, dentro de gerenciamento. Consegui zerar o loss que eu estava com ele e nem quero mais olhar o gráfico dele hoje. Boa, Simone. Dos candles também. Também vejo topos e fundos ascendentes. Agora não mais. Agora não mais. Agora não mais. Fala, Lúcia. Boa tarde. BR Moves. Vamos lá. Não chegou a acionar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, não chegou a acionar. Consolidado ainda, nada a fazer. Tá, Lúcia? Bem consolidado. Olha isso. Ativo difícil, né? Não consegue sair desse range de preço também. Tá? Começou a perder as médias. Tá tentando recuperar no dia de hoje. Segurando a média de 200. Está posicionado na compra. Já aguentou toda essa queda. O stop tem que ser aqui embaixo, né? Infelizmente é um stop longo. Tá? Mas o stop tem que ficar em 6,90. Pelo semanal, daria para apertar um pouco o stop. Tá? Seria nessa região aqui de R$8,00. Se você quiser apertar um pouco mais o stop. R$8,15, né? Para compras agora não vejo nada. Para vendas também não. A compra, talvez rompendo aqui a região dos R$9,95. Take R$5,00, R$10,00 fica interessante para pensar na compra para ir. Tá? É, fechar uma barra de impulsão de venda, né? Vamos na venda, galera? Para chegar aqui no R$114,00 a gente tentar proteger, tá? É contra a tendência. E o stop é de 245 pontos. Aumentou o volume na venda. Ó, o volume na venda é interessante. A venda fica no ponto que está do índice. E o stop tem que ficar aqui na região dos R$630,00, tá? É dentro do range. Não fica confortável, mas ele veio com mais força vendedora aí agora. Beleza? A venda fica aí nos R$390,00. Barra de ignição para venda no índice, para dar continuidade. No R$15,00 está querendo pesar. No R$60,00 já está virando barra negativa. E a parcial, ó, são R$235,00, R$240,00 pontos ali, né? Então a gente tem espaço até o bola, tá? Para poder fazer nossa parcial aí. Beleza? E quem está negativo, cuidar também. A venda foi nos R$390,00, R$4,00 do índice. Já está andando aí 80 pontos, 100 pontos. Daqui a pouco a gente aperta stop, tá? Daqui a pouco a gente aperta stop. Entrou um movimento de venda no índice. Quem está negativo, vai cuidando. Quem tomou stop de 145 pontos, aperta aí, tá? Quem tomou stop com 2, aperta aí. A parcial do índice 114, 150. Andando 110 pontos para a gente aí. Deu para entrar? Virou no 60, né, Diogo? É, realmente virou no 60. É, contra a tendência, sim. Contra a tendência. Vamos ver se ele vem para dar continuidade. Andou 130 pontos, né? Já está deixando aquele pavio legal o índice. Não foi ainda no objetivo. O objetivo é 114, 150 para ele. Tá? Volume de venda bem maior aqui do índice. Vamos ver se dá continuidade, então. No preço que está, galera, é preço que está. Se for 390, é 390. Se for 400, é 400. Tá? Justamente por causa disso. Porque pode correr. Tá? Pode correr rápido aí e não dá tempo de entrar. Tá? 114, 150 é a parcial do índice. O stop, por enquanto, lá no 625, tá? Quem está negativo tem que cuidar, galera. Tá? Barra de ignição na venda do índice. Então, negativo tem que cuidar, tá? Felipe, a entrada foi lá na região dos 400. Agora não dá para entrar, não. Estão dando aí 115 pontos, 120 pontos a favor. Não, Hector, não é retorno na média, não. É barra de ignição. Quando ele falha para mim aqui esse movimento, ó, ele falhou o movimento de... Deixa eu pegar a cor amarela, peraí. Ele falhou para mim esse movimento de continuidade aqui porque ele tentou seguir a alta, fez um fundo mais baixo, tá? Rompeu. E essa barra aqui agora rompeu as duas médias. Essa barra de venda rompeu as duas médias com o volume de venda mais alto, tá? Então, me sugere que a continuidade da venda pode vir. Tá? Então, você vende perdendo a mínima dessa barra. Estava na mínima da barra quando eu passei, tá? Queria que ele andasse ali uns 150 pontos para colocar no zero, mas ele está bem arisco, viu? Andou 130, né? Entrou em 440, saiu nos 280. Boa, Sabrina. Ficou positiva? Fala, Marcão. Boa tarde. Sim, está querendo deixar, né? Vamos ver se ele não deixa para vir ali na parte inferior. Ah, está voltando para esse de entrada já o índice. Ah, 800 pontos eu também queria. Queria, não quero, né? Como eu coloco esse volume? Volume financeiro com cor, Eric. É, exatamente. Cada entrada tem um ponto preciso. Depois que passar, realmente fica difícil. Voltando para essa entrada agora, tá? E não foi no objetivo. Então, continua valendo. Apesar que já foi aqui, né? Já foi 50% do objetivo, né? 130, a gente tinha 240. É, foi 50%. Mas ainda não vou proteger, não. Então, vale a entrada do índice ainda. Tem uma dúvida sobre declaração de ER. Quando eu carrego negativo do ano anterior, a declaração deste ano, eu preciso informar em algum campo do sistema a receita valor negativo? Preciso informar o negativo para que você consiga bater, tá? Preciso informar o negativo. A receita só vai entender se você informar. Agora, o positivo, ela sabe na hora que você ficou positivo. Vamos ir. Você dá continuidade aí. E perde o fundo anterior. Você espera a barra do 82 fechar para entrar no seu rompimento. Acabei de ligar o computador. Não foi pela falha do rompimento. Foi pelo não continuar a tendência, não renovar topo, tá? E tem uma barra de ignição ali. Uma barra que consiga romper as duas médias. Sem deixar muito pavio. Ainda não vejo compra, não, tá, galera? No dólar, não. Tá começando a ficar interessante no 15, né? Sair das médias ali, tá começando a ficar interessante. Acima do 42 fica melhor. Sai do preço de entrada, índice. Fala, Gerson. Boa tarde. Bruno, me perguntaram sobre o negativo do imposto de renda. Esse ano, você precisa informar na receita, na declaração. Sim, precisa informar. Tá? O negativo para que você consiga bater aí quando ficar positivo. É, já está deixando doji, né? Essa região. Tá. A linha se sustentando também, né? Obrigado na VWAP ali. Também pode ser uma barra de ignição pelos 15 minutos do dólar, tá, galera? Falta volume de compra? Mas dependendo do jeito que essa barra fechar, pode ser interessante para a gente pensar na compra. Não está tão bonito. A parcial do índice ainda é lá no 114 e 150. Não estava confortável para essa venda do índice, mas seria... Nova entrada e retorno na média nos 5 minutos, caso perca a mínima desse Kindle. Não, ainda não seria retorno na média, não. Tá? Ainda não. Não chegou a distanciar das médias para ser um retorno na média. É esse ponto do dólar EVWAP. Galera, dá dois minutinhos para mim, ainda não fiz a parada técnica. Tem ajuste do dólar agora, tá? Cuidado que tem ajuste do dólar aí agora. Seguinte, índice está no preço de entrada, não apertei o stop dele, andou 130 pontos a favor ali, mas ainda não apertei o stop dele. A parcial do índice ainda fica no 150, 114 e 150, e o stop no 114 e 625. Tá? São 235 pontos de stop. Beleza? Dois minutinhos e eu estou de volta. Quem não deixou o like, ainda dá tempo de deixar o like. Eu vou só pegar minha garrafinha aqui, abastecer ela, pegar um café e fazer aquela pausa estratégica, tá? Dois minutinhos e eu estou voltando. Tá? 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 E aí, índice, hein? Enrolado. O negativo é informado do campo renda do avaliado, lucros e prejuízos. Sim, você precisa separar swing trade e day trade, tá? O dólar também está com dificuldade de passar. Ah, índice. Não senta na farofa de novo, não. Não. Chegou a andar 100, né? Faltou um pouquinho ali. Bom, ainda vou seguir no índice. Stop está lá no 625, parcial 150. Não dá para redar o pé dali, não. Se der, estou na média de compra. Vai. É. Mas pelo 15, só não vou virar, porque o stop vai ficar caro. Tá? Ainda mais com dois stops nele em sequência. Mas o stop vai ficar mais caro. O stop vai ficar 370 pontos. Se ele acionar, retornar a média no 15, ele é em cima, né? Numa região bem difícil, tá? Que ele já tentou passar. Tem média de 200 no 15. Deu up mensal. Média de 200 no 60. Região difícil aí. Para ele. Ah, vai romper as médias para cima novamente. Romper a média para baixo, romper para cima. Vale escolhidos. Boa tarde. Sumido, hein? É, índice sendo índice. Mas a gente está legal nele, galera. Não dá para reclamar do índice, não. Não dá para reclamar dele. Estamos com a gordurinha nele na semana aí ainda. Montando o segundo ombro? Espero que sim. Espero que seja daí para baixo. que aí a gente pode falar que seria um ombro, né? Aqui. Se considera esse? Tomara que sim. Mas só vai confirmar se for quando ele voltar nessa região dos 270, né? Se ele romper para cima ali direto, não vai ser. Chegou agora. Valeu pelo like. Fala, Davi. Boa tarde. Boa tarde. É, nos cinco minutos não está tão bonito o retorno da média para a venda no índice, mas dá para considerar, tá? Principalmente se estiver com a gordurinha no dia. Não dá para considerar. Vai vender um pouquinho mais abaixo ali de quem vendeu nos 400. Pronunciamento do dólar? Não estou sabendo se saiu pronunciamento aí agora. Está querendo comprar, Eric? Se for estratégia, compra. Estamos com dois gains no dólar e um loss no índice. E essa aí rolando no índice também. O loss no índice foi menorzinho, né? 145 pontos. Estamos com essa venda no índice aí agora para dar continuidade. O dólar foi dois gains. Sete e cinco pontos e meio, né? Depois. Seis e meio, cinco e meio. Dependendo do ponto de entrada. Luciana, a minha venda no índice executou nos 390. Ele está querendo andar 100 pontos contra aí. Ele andou 130 a favor. Estão andando 100 pontos contra agora. Foi nos 390. Teve gente que entrou nos 400. Flávio entrou nos 440. Era o ponto que estava na hora, tá? Falei, ó galera, no ponto que está. Aí chegou a andar 130 pontos do meu ponto de entrada. E foi os 390. não protegi ele ainda. Concordo, escolhidos. Está faltando like. A gente estava bem aquecido ali para bater os 800 hoje. Chegou nos 500, a galera deu uma esfriadazinha. Dá tempo ainda, galera. Temos uma hora de pregão aí para bater os 800 likes. Falta like. Sempre é like. Glória a Deus. Lembrei do áudiozinho, Adri. Glória a Deus. Glória a Deus. O dólar foi ganho hoje. Estamos positivos no dia ainda, não estamos não? Mesmo com esse lozinho do índice. Vamos ver. Operando com 2. Com 2, com 2, com 2. Não, estamos positivos no dia. Estamos positivos. A parcial do índice é no 150, tá? 114, 150. E quem está negativo no índice, galera, tem que cuidar. Tá? Como é sua estratégia de realizar lucro remover o stop? Eu ainda não tenho definido por enquanto. Eu utilizo alvo de 2 para 1. Está usando alvo fixo? Não tem problema nenhum, tá, Thaís? Você pode conduzir ou pelas barras de impulsão nos 5 minutos. Por exemplo, a cada barra dessa aqui com mais volume de venda, tá vendo? Você vai descendo para a máxima dela. Ou, se você já fez parcial e já protegeu a operação e o ativo continua a andar, você também pode fazer pelo 15 minutos. Pode fazer pelas barras dos 15 minutos. Não fechou 15 minutos? Desce, tá? Cada barra a favor do seu movimento. Se você está na venda, barras vendedoras. Se você está na compra, barras compradoras. Tá? Pelo 15 minutos é bem interessante, você consegue pegar um bom movimento aí. Se for um dia direcional, se for um dia bem direcional, você consegue fazer uma pontuação bem legal. Tá? tem que cuidar, né, Adri? Toda live eu falo isso mesmo, tem que cuidar. É porque muita gente, mesmo a gente, por exemplo, sei lá, sexta a gente tomou stop, segunda a gente tomou stop? Não, né? Ontem a gente tomou no índice, foi legal no dólar. Muita gente tomou stop na parte da manhã, hoje também, pela parte da manhã, e teve gain no dólar. Então, sempre falo, galera, estava negativa aí, está ficando positiva agora, tem que cuidar. Tem que cuidar do gerenciamento. Então, o primeiro ponto que eu utilizo, está aí sempre um para um, tá? Para fazer a parcial. Quem opera com mais contratos, pode fazer a parcial, pode ir soltando a cada, sei lá, a cada 100 pontos do índice, solta um contrato, tá? Quem opera com mais. Então, vai depender de cada, de cada gerenciamento mesmo. Eu gosto de fazer o um para um, maneira mais simplificada ali, e depois eu protejo a operação e vou conduzindo a cada barra de impulsão, seja no 5 ou no 15 minutos. Entrou no retorno médio do índice? Deixa ele ir, galera. Deixa ele lá testar o bola lá, 114 mil pontos. Tá? Tem que cuidar. Como é que o Pedro fala? Acho que é cerca o frango, não é isso? Acho que ele fala um negócio assim, cerca o frango. O dólar está querendo sair da VWAP, hein? Vamos ficar de olho a partir desse ponto aí. Fala, Jerônimo. Valeu pelo like. Sim, Daniel. Três stops em cada ativo, tá? A tarde toda. Considera a tarde toda. Se eu tomei três stops no dia, com o índice, eu não passo o call mais no índice. Eu estou na segunda operação, estou andando a favor da segunda operação. Tá? Mesmo que o stop seja pequeno. Por exemplo, eu tenho um limite de 350 pontos. Eu passo call no índice até 350 pontos, o que me daria mais de mil pontos, né? O que me daria mais de mil pontos no dia. Porém, mesmo se eu tomar um stop de 150 pontos, se eu tomar três stops de 150 pontos, eu vou considerar as três entradas, tá? E não a pontuação. Porque o poder de decisão já fica um pouco diferente. Abaixo de 250? Vamos ver se ele vem. Vamos ver se ele vem. Ó, tá andando aí. 120 pontos, galera. Vai cuidando. Fala, Johnny. Boa tarde. Como faço para deslocar os gráficos fora da plataforma? Para a outra tela, você fala? Você vem aqui, ó. Tem esse íconezinho aqui. Dois quadradinhos, tá vendo? Clica nele e vai aparecer livre. Aí é só você pegar aqui na barra e arrastar para onde você quiser. Sentar na farofa duas vezes? Não, né? Índice em seguida. Ajuda a nós aí. Ó, 120, 130 pontos. Para continuar aí. É para continuar aí. Para continuar os likes também, galera. A parcial dos likes é nos 600. Estamos aí com 433 pessoas assistindo. Tem gente que está esquecendo de deixar o joinha. Tem gente que está esquecendo de deixar o joinha. 555 likes. Agora a parcial nos 600. E o alvo dos likes é os 800. São os 800. No 60, o índice deixou a 2G. Meio negativo e perdeu ela agora, né? Interessante. Volume de venda maior. Está um pouco sobrevendido, mas o volume de venda está maior. Eita bagunça. É só falar e já voltou no preço de entrada. Está entrando um volume aí, galera. Ah, índice não é possível. Vai voltar no preço de entrada de novo. I believe I can fly. I believe the sky. Vai, galera. Todo mundo no I believe. Vamos embora. Vou até colocá-lo aqui. I believe I can fly. I believe. Está formando o oco. No 5 também está. Não seria errado pensar no oco aqui, não. Está perdendo a região dos 270. Aliás, perdendo a região aqui, já foi nos 300, né? Seria errado pensar um. Todo mundo no coro, cantando I believe. I believe I can fly. I believe I can fly. Já fica até de favorito aqui, não. Sai daí, índice. Sai do preço de entrada. Vai gostar. Vai gostar. Não é para voltar no nosso preço de entrada. Não é para voltar lá. Galera, quem quiser proteger o índice, mas não foi entre 150 pontos, não. Foi 130, né? Do meu ponto de entrada, tá? Eu ainda vou manter. Ainda vou manter. Quem tomou o stop lá, 145 pontos, tem que cuidar aí. Cai a audiência do índice também. Vamos, xixi lento. Vamos para baixo. A apelação é cantar para o índice. É assim, Caique. É quando começa a ficar muito enrolado, aí a gente tem que cantar. Para dar uma turbinada ali no call. Turbinada com uma música dessa, né? Não, eu. Não, meu inglês é super fluente, né, Adri? Percebeu, né? Região de consolidação desse índice, galera. Região chata, né? Eu queria ficar de fora desse ponto, mas estava dando a estratégia ali. Por isso que eu passei o call e poderia correr. Como correu, né? De fato, correu mesmo. Correu sem pontos. Só que a gente precisava um pouquinho mais, né? A gente precisava um pouquinho mais ali. Ainda vou manter o índice aí. Proteger agora é pedir para sair, tá? Proteger agora é pedir para sair no zero. Quem não está confortável com o índice, sai no zero. Eu vou tentar segurar. Vou gravar você cantando para tocar. Valeu, Francisco. E voltou no zero, né? Ah, xexelento. Ela já cantava um tempão, Adri. Tem umas outras músicas lá. Ela já cantava um tempão. Já viu o filme Era do Gelo? Já, já assisti. Não lembro que ele canta essa música. Não lembro. Não lembro. Vou assistir depois. Lembrar. É, está no preço de entrada o índice. Vou tentar segurar, galera. O volume de venda foi interessante. Está sobrevendido agora, né? Está tentando segurar aí por causa disso. Mas o volume de venda ainda está bom. O volume de compra tem que parar no jeito que está aí. Para ele voltar a pesar. Tá bom. Tirei o pão do gato. Retorno na média no índice, tá? Daria para considerar o outro, tá? Que já foi. Agora não. Agora não. Bom, se ele voltar nessa região aqui, eu continuo pensando em vendas para ele, tá? A região dos 260. Mas um ponto seria, pelo 5 minutos, seria aqui, tá? Ah, se bem que não foi no objetivo, né? Ó, dá até para fazer a entrada aí do índice, tá? Mas o stop ideal ainda é junto com o nosso lá em cima do 625. É um stop mais longo. Para fazer a parcial no 150. Então, o nosso 1 para 1. Esse retorno na média aqui, era 150 também, né? 145 também. Ele andou 90 desse retorno. Vamos ao índice, coisinha linda. Para baixo, não é para cima, não. Minha esposa entrou aqui perguntando se estava cantando para... Cantar para o índice, tem que ser para o índice. Tem que elogiar o índice, galera. Tem que elogiar. E cantar a música romântica. Percebi que ele gosta de música romântica, tem que elogiar. É uma evolução, Renato. Sempre a evolução. I believe I can fly. Concordo, viu? Concordo, viu, Eric? O fato dele... Não pode falar, parece que ele escuta. Mas o fato de ele não renovar o topo ali, me chama a atenção, sim, para a continuidade. Por isso que eu não estou querendo apertar agora no zero, entendeu? Por isso que eu não estou querendo apertar no zero. Saiu no zero, Sabrina? Mas você ficou positivo agora? Com a outra, você tinha ficado positivo ou não? É contratendência, né, galera? No movimento ali que está consolidado, essa região que é de consolidação, contratendência, mas não foi no objetivo, nem no primeiro objetivo da estratégia. Andou sem pontos? Andou mais sem pontos, sim. Mas não era o nosso objetivo, tá? Dólar, eu estou pensando na compra para ele, saindo da VWAP ali, mas não está dando um sinalzinho legal, né? Grudadinho nas... Ah, falei pensar em compra, ele deu uma barra de venda. Muito bonito o dólar, não. O índice também não, né? Mas o dólar está... Não está dando nem entrada. Não tem um ponto para o dólar, não. Não tem região para o dólar. Fala, Luiz. Boa tarde. Salve para Gabriela Coelho. Aquele salve. Grande abraço. Amo o índice. Já cantamos. Está faltando alguém cantar. Quem é que está cantando aí com a gente? I believe I can fly. I believe I can fly. I think about... 572 joinhas. Estamos quase ali na nossa parcial, que são 600 likes. Ó, quem ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, tem um videozinho lá, explicativo como eu traço pontos de suporte e resistência e mando para vocês todos os dias. Tá? Mandei hoje, como de costume, os principais pontos de suporte e resistência do índice do dólar. E tem um video explicando como eu traço esses pontos, tá? Como eu vejo esses principais pontos de suporte e resistência que estão segurando o preço, como está agora aí no índice, né? Nessa região. Então tem um videozinho lá, 5 minutinhos. Aulinha extra para vocês. Eu mando o calendário econômico, agenda econômica, agenda política, lá tudo no grupo do Telegram. Então, se você não faz parte, vai lá, pegue o link aqui, ó. Tá aí no chat do YouTube também. Tem na descrição do YouTube o link para vocês participarem e ficarem bem informados. Beleza? Tá aqui no chat do YouTube e no chat do Zoom também. E o link do meu Instagram para vocês me seguirem. Aí no YouTube e no Zoom também está. Beleza? Dólar fechei com 5 pontos. No geral, eu fiquei com um troquinho. Ah, boa, boa. Está positiva no dia. Não, então tem que cuidar, tá, Sabrina? Tem que cuidar mesmo. Só para ficar negativa no dia, não compensa, tá? Tá? Agora, quem opera só índice, não tem o que fazer. Tem que segurar, galera. Vamos, índice. É daí para baixo o índice. É daí para baixo. Daí para baixo o índice. I believe. Dólar subindo? Está subindo a conta gota, né? Subindo a conta gota? Não sei se a conta gota sobe. Mas está subindo bem devagarinho. Subindo sem força, mas está subindo sim. Está subindo. Eu também não gosto, viu, Keno? Quando o stop é muito barato, eu não gosto. É tipo aquele ditado, né? Quando a small é demais, o Santos confia. Então, um stop no índice, menos de 100 pontos, então, raramente vocês vão ver eu passando call com stop de menos de 100 pontos. Tá? raramente. Já passei alguns. Em média, não deu muito bom. Eu tento evitar. Está aquecido o índice. Vai virar call de fechamento? O dólar está indo, mas ele está indo. Como é que eu entro aqui no dólar? Eu não tenho um parâmetro, galera, para poder colocar stop. O único fundo que eu vi para ajeitar stop do dólar é aqui na região dos 32. Está rompendo com muita dificuldade esse ponto. 32. Para a gente comprar o dólar aqui nos 45, são 12 pontos e meio. Com essa movimentação bem feia, não compensa não. Tá? Então, a resistência ali na casa dos 45, 50. Compensa não. Vamos o índice. Estocástico já está saindo ali de sobrevendido. Bora? Não está errado, tá, Luiz? Sim, para o piso. Passei venda no índice. Passei venda. Chegou a andar 130 pontos para a gente já, mas ainda não apertei stop, não. Não está errado pensar, não. Só que era dentro da consolidação. 88. Aqui não era errado pensar, não. Como esse aqui também, cadê, cadê que eu estava vendo? Esse aqui também não era errado pensar, não, tá? O 75. Só que o 75 teria acionado aqui no... no candle 80 e teria estopado no 81. Tá? Não fica muito bonita a movimentação. É, o dólar deu duas operações para a gente. Duas operações para a gente, dois gains e está meio chato agora, né? Ascentes não sai do preço de entrada, não. Hector, estocástico, eu traço duas linhas nele. É muito parecido com o IFR, tá? Mostra a região de sobrecomprado e sobrevenda. Abaixo de 20 na minha leitura, tem gente que considera 30, tá? Eu considero 80 e 20. Tem gente que considera 70 e 30. Abaixo de 20 ele está sobrevendido, ou seja, eu não gosto de vender quando já está sobrevendido, tá? E acima de 80 me mostra sobrecomprado. Da mesma forma, eu também não gosto de comprar quando está acima de 80, acima de sobrecomprado, tá? Interessante para pensar na venda. Quando ele começa a sair da região de 80, que foi a venda que a gente fez aqui, ó, ele estava saindo desse ponto com volume de venda maior, que a gente fez a venda aqui, tá? Agora, para comprar e para vender, não vejo nada, o que o estocástico está saindo aqui da região de 20. Então, começa e para o meio do caminho. Enquanto ele estiver nesse meio do caminho aqui, não quer dizer nada para mim. Se der estratégia com o estocástico nesse meio do caminho, beleza. a linha feio, índice começou a segurar demais. Galera, 574. Vamos? Vamos dar uma forçinha nos likes aí para a gente bater nossa meta? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem entrou antes dos 400? Aliás, antes não, acima, né? Dos 400 ali, 440, 450 do índice. Quando bateu os 150 pontos, saiu para ficar no zero ou ainda está segurando? Só para saber. LTB de ontem no dólar? Onde está agora? Não. Não consideraria, não. Consideraria talvez aqui, ó. Quer considerar isso aqui? Consideraria, não. Acho que é um pouco forçado. Eu consideraria onde teve mais toques. pegaria por aqui, ó. Mesmo ele escapando aqui, tentando recuperar, eu consideraria onde teve mais toques. Para mim, é mais relevante essa região, tá? Considero aqui como LTB. Ó. não dá, não. E aí, Dolita. Chegou, hein? Dólar tem uma resistência no 50 aí, tá, galera? tá segurando também? Segurando, segurando, segurando. Fala, Thor. Deixou dois likes. Boa. Tá no simulador, Letícia? cuidado, tá? Toma um pouquinho de cuidado, Letícia. Você está na conta real do índice e na conta de simulação do dólar? Cuidado, tá? Fazer esse tipo de coisa. Para não confundir, tá? Só toma um pouquinho de atenção. Por experiência própria. Já aconteceu comigo de confundir fazendo isso. Tá no simulador, Tá no simulador, tá no simulador? Tá no simulador, tá no simulador? Tá no simulador. Ih, o dólar está entrando compra. Não consegui comprar ele aí. Vamos, índice. O dólar já foi. Bora. Marilão, ele também está segurando. Estou medindo 465. Fiz uma parcial. Estou segurando ainda. Boa, Jorge. É, vendeu mais acima, né? 465. Quem está com mais contratos, né? Dá para ir soltando. 465. Ele chegou a andar ali em torno de... É, 200 pontos, né? Faz sentido soltar uns contratos ali, sim. Não pode perder. Corpo real da vela dos 5. De qual vela, Eric? Qual ativo você está falando, na verdade? Comprado um dólar no 40. Boa. Protege, deixa aí. Faz uma parcial aí no 50. Deixa eu voltar tudo, não. É, para mim fica mais interessante se ele perder esse ponto aqui, ó, que ele marcou. Ó. Tá? 270. Mas está chatinho. Está ali 50 pontos a favor. Já chegou a andar 130. Fala, Manoara. Boa tarde. Sim, Bruno. Stop no zero. 10 pontos no dólar. Stop no zero. Faz uma parcial por aí no 50 e 48. Comprado no 5,460 do dólar? Como assim, Manoara? Não entendi. Está comprado no 42,5? 50,42,5? É isso? É, o dólar ganhou força. Foi 100 mingos, sei lá, Darento. Darento não, mentira. Estamos no gain nele hoje. Lindo. Ah, 50,42,50. Foi saída da VWAP, né? Eu comentei dessa venda pelo 15 minutos aqui. Não estava muito bonito. Estava deixando o pavio. A venda seria aqui no 42. É. Era a única que eu vi, assim, mais interessante. Mas não estava muito bonito. E andou 8 pontos. Amo o índice. Toma rumo. Bira eu ter comprado no 44. Boa. Também era meu pensamento, viu, Akira? Eu não iria vender o índice nesse range. Só que ele deu estratégia muito bonitinha de barra de ignição. E, assim, até que foi, até que andou legal. Andou 130 pontos. Eu não ia vender no meio desse range justamente para não ficar essa ladainha aqui. Mas ele foi. Logo em seguida ele foi ali, né? Eu quero chegar se o índice confirmar esse movimento de baixa aqui agora, né? De correção um pouco mais pesadinho. Eu já queria chegar no bola já protegendo a operação com o parcial. E deu a estratégia antes, né? Então, passei a venda para ele. Sim, sim, Manoara. Entendi. Boa. Vai fazendo o backtest. Ó, estamos quase lá nos 600, hein? Está faltando 16 aí só. Quase lá nos 600. Faltando 16 joinhas, 16 likes. O win está, mas não pode. o win está tipo no preço do contrário dele. Pois é. Boa, Cactus. Isso aí. Deixa o like com as outras contas aí. Divulgue também, galera. Ajuda bastante quando vocês divulgam aí. Manda o link para os amigos, para a família. Ajuda bastante. Sempre tem gente nova na live. Que não seja para cima, então, viu? Ricardo, tomara que não seja para cima. Vamos ver média para cima novamente. Olha lá. Olha a chatura desse índice. A minha executou no 390, Manuara. Está no preço de entrada aí ainda. Tá? Teve gente que entrou no 400, tem gente que entrou no 440. Está no preço de entrada. A parcial é lá no 114, 150 e o stop lá no 114,625. Diminuir o stop para cá não dá, fica só 100 pontos. Com essa volatilidade aí, não dá para a gente apertar stop, não. Entrou no 325? Um pouquinho mais abaixo. Está aí no preço de entrada aí. Chatinho. Tá aí no preço de entrada aí. Eita, índice. Segura aí, índice. Entrou no 370? Estou. É, ainda vou tentar manter ele, galera. Ainda vou tentar manter esse índice. Eita, índice. Queria entradinha no dólar, viu? O dólar está legalzinho ali, mas está subindo sem fazer uma correção, né? Desgruda dessas médias. Fala, Isabela. Deixou o like para o pedido do seu pai? Boa, valeu. Quem que é? Rafael? Acho que pelo sobrenome é o Rafael, não é? Não, não é? Não, não. Amo o índice. Sai do preço de entrada aí. Não rompeu fundo. Também não rompeu fundo anterior. Parou no meio da consolidação, né? No meio do range. Chato, hein, galera? Já estão tentando essa operação do índice aí, hein? Daqui a pouco faz uma hora, né? Que a gente está nela. Não. E pelo 15. Vai fazer uma hora que a gente está nela aí. Daqui a dois minutos. Solidação total no índice. Márcio, não. Eu estou na venda do índice. Entrei na região ali dos 400, 390, tá? Com a parcial no 150 e o stop no 625. Foi para a venda nele. Compra não, tá? Chegou a andar 130 pontos a favor do meu ponto de entrada. mas eu não apertei o stop dele, não. Cassiano, sim, vale a entrada, né? Se ele voltar nessa região dos 400, tá bem próximo aí, tá? Vale a entrada, sim. O stop tem que ficar no 625. Tem que vir para perder esse ponto aqui, dos 270. Você testou lá algumas vezes? Trava o volume na venda aí para eu vir testar esse ponto. Não gostei dessa volta dele, rompendo as médias para cima. Boa, Cactus. Valeu. Ó, estamos quase lá. Falta só 3. Falta só 3 likes para bater os 600. Fazer a parcialzinha. O alvo ainda é os 800, hein? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Contra a tendência nesse índice ainda. Vale e banco subindo. Vale subindo? Não. Vale está caindo. Banco, sim. Vale e Petro caindo. Vale e Petro está caindo. Os bancos estão subindo, sim. Voltou agora, Drica? Retornar as médias no índice no 15 minutos? Vamos ver. A compra? É. E acionou. É, sim. E acionou já. Mas também, nos 15 minutos, também é dentro da consolidação. Também é uma região chata. O índice cai, 300 pontos, dá nada. Na próxima semana, a gente chega nos 800? Bora. Quem sabe essa semana a gente ainda chega... Ó, batemos na parcial, hein? Batemos na parcial. Do índice não, galera. Batemos na parcial nos likes. 607 likes aí. Quem sabe essa semana ainda chega os 800? Taqueroso, taqueroso. 800 taqueroso. Dá pra vir aí. Alexandre, boa tarde. Valeu pelo like. Caique, até as 18 horas eu recomendo, tá? Até as 18 no máximo. Tomara que a gente não fique até esse horário, né? Principalmente assim. Sem sair muito do ponto de entrada ali. Principalmente assim. Comparativo onde mostra as médias, quais seriam as mesmas em outros tempos gráficos? Existe isso agora no Profit. Eu não cheguei a testar ainda. Mas tem como você colocar a mesma média para tempos gráficos diferentes e aparecer tudo na mesma tela. Não gostei do índice agora, não. Tem como você fazer isso. Eu já fico com um gráfico diferente, né? Com um tempo gráfico diferente em outra tela. Mas tem como fazer isso. Eu só não cheguei a fazer backtest. Vamos, índice. Não senta na farofa, não. Como eu já fico com um tempo gráfico diferente, eu sei que ele está segurando a média de 9 e aí no 15. Ele não chegou a fazer o teste na de 21, que era onde estava a nossa parcial. E segurou pela de 9. Chegou a perder a de 9, mas agora está para cima dela. Fala, Neiva. Voltou agora? Não, estamos passando calor no índice aí agora. Se ele voltar na região dos 400, vale a venda para ele, tá? Mas aí agora não. Região dos 400, vale a venda. Passei sua mensagem, Manoara? Passei não? Cadê? Ah, passei sim. Não, eu respondi. Eu ficava um pouco chuteado, mas como foi diferente meu... Comecei em criptomoedas. Verdade, você começou na live falando de criptomoedas mesmo, Manoara. Começou a falar que era cripto. Não, de boa, de boa. Só que eu estava vendo o índice ir para cima ali e já me deu um calorzinho aqui. Xixi lento. Está comprado, Roger? Não está ruim para eu pensar na compra nele, não. Segurou nas médias, né? Eu ainda estou na venda. Vou segurar na venda. Esse top está lá no 625. Chegou a andar a 130 pontos a favor. Paciência. Ficar nesse range aí, né? O mini índice perde a venda para compra. Em qual ponto? Então, no 15 minutos... Ele deu sinal de compra, tá? Pouco acima do nosso ponto de entrada. No 415. Ele deu sinal de compra. Deu retorno à média de compra nos 15 minutos. Está andando a favor também. Já teria chegado no objetivo que o stop era de 145 pontos. Já foi 145 pontos. Tá? Agora, se ele romper essa região de 625, perde o sentido de eu pensar na venda do índice. Por isso que o meu stop fica lá. Porque eu tenho essa barra aqui para tentar, além das médias que eu já tinha, eu tenho essa barra do 15 minutos ou a barra do 5, que tem impulsão para tentar segurar ele. Além da média de 200 também, tá? Que está ali nos 60 minutos. Então, se ele passar desse ponto, perde todo o sentido para mim ficar segurando a venda no índice. Aí eu volto a pensar em compra para ele aqui. Complicado. Complicado. Gostei da volta dele, não. Nem da do dólar. O dólar estava bonitinho para pensar na compra. Voltou tudo também. Não está bonito para pegar o retorno à média no dólar agora, não. Mesma coisa do índice. A gente pegou esse aqui, no meio da consolidação, com a barra de venda. Deu ruim. O dólar com essa barra de venda gigantesca também não é interessante para pegar. Se ele voltar acima dos 50, aí fica melhor para pegar o dólar na compra. Mas agora não. O índice para baixo. Tempo sem operar, mas essa guerra está complicado. A gente tem um cenário diferente. O cenário de guerra realmente é um cenário diferente. A gente, às vezes, não tem nada no calendário, porém, vem um pronunciamento e acaba movendo tudo. Porém, Regiane, isso sempre vai acontecer. Ainda mais esse ano, que é ano de eleição. Tá? Ano de eleição tem mais volatilidade. Então, isso vai acontecer ao longo dos dias mesmo. Valeu, Francisco. Até amanhã. Bom descanso. E aí, galera, calorzão no índice. E aí, tá indo ali para o call de fechamento passando calor. Espero que não, viu, Janete? Espero que não. Mas essa volta dele não foi bonita, né? Tem que mudar um queno do 15 ali para mudar esse cenário, viu? Olha o dólar segurando. O dólar está querendo dar retorno na média também. Acima de 50. Com o stop de 7 pontos e 8 pontos, né? Com o stop de 8 pontos, galera. segurou, hein? Não tá ruim o dólar agora para pensar na compra, não. É, a compra fica no 50 e meio, né? 50 e meio com o stop no 43. 7 pontos e meio. 7 pontos e meio no doleta. Sim, Adri, batemos. Batemos 600. 612. E lá vamos nós. Ó, não tá ruim para pensar na compra do dólar, não, tá, galera? Mas melhor no 50, né? Acima de 50. Amo, índice. Para baixo. Eita! Índice ganhou força, galera. De fora dele ali. Bacana. Me azedou hoje, hein, índice. Tá tudo 625. Me azedou para deixar no loss. Fala, Marcelo. Boa tarde, boa noite. Valeu, até amanhã. Bom descanso. Ó, o dólar também não tá dando continuidade. Índice foi o índice. O dólar tava querendo, hein, galera? Tava querendo. Ô, consolidação miserável. Também não apertei o stop dele, né? Não apertei o stop. Topo duplo no índice? Em qual tempo gráfico? No 15? No 15 pode ser. Não, no mês de compra agora não, galera. No mês de compra agora não. Porque tá longe das médias, né? Seis pontos e meio no dólar, cinco pontos e meio no dólar. Mais meio, mais meio. O índice me jogou para o buraco hoje. O índice me jogou para o buraco hoje. Fala nada também. Voltou para a região de 700 o índice. Não fez a venda? Boa, pretinho. Geralmente esse tipo de operação no índice eu protejo. Teria saído no zero, mas... Porque andou mais de 50% do call. Do objetivo, né? Mas... Essa eu não protegi, não. E levei. Valeu, Adri. Até amanhã. Bom descanso. Para que nem índice fazer isso? Vai renovar a máxima, galera. Olha isso. Vai renovar a máxima. Tá passando a média de 200. Stop 300 pontos. Já fica caro. Stop já fica caro se fechar assim. Boa, João. Já deu parcial? Já. Chegou nos 700, né? Protege ele aí, então. Eu estou querendo uma vendinha no dólar, viu, galera? Se o dólar fechar um candlezinho aí negativo engolfando... Pode ser uma vendinha para ele. Não está dando continuidade. Não está dando continuidade. No 15, ele está longe das médias, né? A Vale puxou o índice. A Vale diminuiu o prejú, né? A Vale diminuiu o prejú. É, até vejo compra do índice no rompimento de 740. O problema é stop. Stop está no limite ali de 330 pontos, né? Stop está no limite. Comprar bem nessa regiãozinha de topo. É, vou ficar de fora. Não tem jeito não, galera. Infelizmente, tem que amargar o índice hoje. Ó, o dólinho dá para a gente pensar na venda, tá? Você toma cuidado que tem a média de 9 de 21 bem boladinha ali no 15 minutos. Já está correndo. Já está correndo. Ó, não vou considerar do dólar, não. Está nem no dólar, nem no índice. Fica mais fácil. Fala, Thiago Rodrigues. Bombom, acho que está na sala errada. Eu não conheço nenhum bombom. Nunca ouvi falar em bombom. Acho que está na sala errada. Estou fazendo igual o Igor. Estou enchendo de ordem lá no topo. É, cuidado. Ó, o dólar foi, tá, galera? O dólar foi. Alguém entrou no dólar na venda ou não? O dólar foi, o índice foi também. Do índice eu não vou considerar nem do dólar também, não. Tá, galera, 5 e 1. 690 pontos do índice. Dá, claro que dá. Tá, maravilha. Parabéns pelo gain. Foi ótimo. Ah, não coloquei a ordem no gráfico do dólar. Não considerei. Olha que sacanagem. Galera, quem entrou no dólar, protege já, tá? Ninguém entrou, né, no dólar, não, né? Ninguém respondeu. No YouTube, no Zoom também, não. Se alguém entrou, protege, tá? Índice também, né, na região de 740 ali. Vendendo 46. Adalto entrou? Boa. Boa. Para a planilha eu não vou considerar, não. Mesmo dando gain, vou considerar, não. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos voltar. 5 e 2. Batemos aí a parcial dos likes. 616 nesse momento. Quem ainda não deixou, dá tempo. Deixa eu voltar a minha câmera aqui. Vamos lá. Tem, tem ajuste do índice aí também. E tudo mais. Bom, o dia, mais ou menos, né? Vamos ficar levemente negativo ali por causa do índice. Quem operou só dólar deu bom. 2 operações, 2 gains. No índice, 2 operações e 2 loss. Apesar que o primeiro loss foi pequenininho, mas 2 operações no índice, 2 loss. 2 operações no dólar, 2 gains. Na semana a gente continua mega positivo. No mês também super positivo. E que permaneça assim. O que importa para a gente é o mês, tá? Também 3 stops, 200 pontos e hoje vou focar no dólar. Bom, Cid, foca no dólar então. Galera, vou nessa então. Valeu pela presença de todos. Valeu pelos likes. Nos vemos amanhã a partir das 13 horas aqui no canal da CM Capital. Beleza? Grande abraço a todos. Bom descanso. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.